Rádio Pariana, transmissão ACC Plus e em MP3, estúdio localizado em Belém, Pará, Brasil, uma emissora da Rede Pariana de Comunicação. Todos os sábados de oito e trinta às dez e trinta da manhã, você tem a companhia de Manolo Souza, no Sabadão Digital, informativo musical com notícias do mundo sindical, dos movimentos populares e sociais, política, cultura, esporte, música paraense e os demais assuntos de interesse social. Programa Sabadão Digital, apoio cultural, sindicato dos bancários do Pará, filiado a FETEC, Centro Norte, Contraf e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, gestão, unidade para avançar. É sindicato dos urbanitários do Pará, gestão, a luta continua, não a privatização da Cozampa, água é vida, não pode ser privatizada, reestatização da Eletrobras e da Eletrobras e Eletro Norte já. Rádio Pariana. Sindicato dos urbanitários do Pará, gestão, unidade para avançar, bancária, bancário, sindicalize e invista em quem luta com você e concorra a uma churralha de prêmios. Rádio Pariana. Sindicato dos urbanitários do Pará, gestão, a luta continua, não a privatização da Cozampa, reestatização da Eletrobras e Eletro Norte já. Rádio Pariana. Clayson Design. Trabalhamos com vendas e instalação de forro PVC. Temos várias cores e modelos. Fazemos orçamentos grátis. Aceitamos pagamentos em cartões de crédito e débito e via Pixi. A Clayson Design fica localizada na rua 7 de novembro, Águas Linda, Olga Benário, número 02. Número para contato, 91980571448. Clayson Design. Tensão rede pariana de comunicação para o top de 5 segundos. Alô, torcedor! A bola vai rolar e, claro, a emoção vai pulsar com a equipe pariana que entra em campo conectada no apito e em todas as jogadas, além do grito de gol. Com o show de transmissão, você não vai perder nenhum lance. Fique com o ouvido colado no rádio para gritar gol junto com a gente. Na Pariana, a jornada esportiva do futebol é garantia de goleada. A emoção do futebol é só aqui, na Pariana! Rimo! 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 Você está conectado na Rádio Pariana. A Rosa vão decidir quem é o primeiro semifinalista do Parazão 2024. E você vai curtir tudo a partir de agora aqui pelo somzão da Rede Pariana de Comunicação. A gente já está aqui no estádio Evandro Almeida. O Bampará Baenão recebendo a galera do Leão. O torcedor azulino chegando. Ainda não é aquela presença que estamos acostumados a ver. Mas você sabe aí que o torcedor azulino deixa para entrar em cima da hora. Neste sábado já deu um sol maravilhoso aqui para brindar o palco do jogo. Neste sabadão, 16 de março de 2024. É a data especial para a gente ver quem vai passar para a semifinal. Primeiro semifinalista. O Remo tem uma grande vantagem. Venceu no jogo de ida no último domingo por 3 a 0. Um jogo de baixo de um temporal, meu irmão. Um toroque só você paraense que está nos ouvindo aí. Sabe como é que é nesse período aqui no estado do Pará. E o Remo conseguiu abrir essa vantagem larga. Vamos ver. Vamos ver se o Santa Rosa vai mostrar força para escalar essa montanha. Difícil para conseguir pelo menos igualar o placar. Para conseguir levar para os pênaltis. 3 a 0. É uma tarefa difícil. Mas o Macaco Prego vem preparado. O Luiz Omar já falou que não tem nada a ganho. Não tem nada decidido. É dentro das quatro linhas. E o Leão está na dele. E o Leão está na dele. Está na vantagem de 3 a 0. Exatamente às 16 horas. Mais 46 minutos. Faltando apenas 14 minutos para a bola rolar. É isso aí. A bola rola às 17 horas para Remo e Santa Rosa. É o jogo de volta. A abertura da super decisão. O jogo de volta nesse final de semana. Além do jogo de hoje, teremos amanhã o complemento de todos os jogos e os jogos de volta. Mas isso é papo para amanhã. Vamos falar hoje de Leão e Macaco Prego. Eu quero os destaques das equipes. O Boa Tarde do Repórter Show da Rede Pariana de Comunicação. Boa Tarde. Bom trabalho para você, Frank de Castro. Ok, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, que eu não peguei meu retorno por aqui. Mas a tarde promete, viu? A tarde está boa. O sol já foi. Ou pelo menos já está querendo ir. A chuva ainda não deu ar da graça. Apenas está um tempo gostoso para a prática do futebol. Boa Tarde a você, ouvinte da Pariana. Nós estamos aqui. Destaque do Clube do Remo. O Remo perdeu o Ronier. Agora, por esses dias, o Ronier pediu para sair. E, portanto, o Remo lança hoje o Janilson na zaga junto com o Liger. Daqui a pouquinho, você vai ver o futebol do Liger acompanhado ao lado do Janilson na zaga. E o Filipinho, que infelizmente teve um problema no adutor da coxa direita e não vai poder jogar. O Jaderson entra no lugar, então, do Filipinho. Está certo, seu Frank de Castro, com os destaques do Clube do Remo. E pelo lado do Macaco Prego, o Santa Rosa tem uma missão dificílima. Uma montanha muito alta para escalar. Como é que vem o Santa Rosa, seu Frank? Santa Rosa! Santa Rosa, o Macaco Prego, é o comando do Netão. Inclusive, o Netão deu uma entrevista por esses dias atrás aí. Há uma empresa de rádio que dizia o seguinte, vamos para cima. Perdido por um, perdido por dez, já estamos aí a três. Inclusive, já deu aqui um ar de despedida. Jogadores também falaram que vão fazer de tudo para valorizar essa partida. E a verdade é que o Santa Rosa vem com o time bem para cima. E a ideia do Netão é partir para o ataque, é fazer a ferida hoje à tarde aqui no Baidão. Acerta o seu Frank com os destaques das equipes. Exatamente às 16 horas, mais 49 minutos em Belém do Pará. As equipes ainda há pouco terminaram os seus trabalhos de aquecimento. E nesse momento, o quarteto de arbitragem já vai adentrando. Olha o gramado para o protocolo inicial da partida de hoje. É aqui no Estádio Bamparabainão. Hoje é a abertura do jogo de volta da quarta, as finais do Campeonato Paraense. E o seu Frank está chamando aí, hein, seu Frank? Pois é, rapaz. Deixa eu só falar aqui rapidinho com o Lígia. O Lígia é que é uma das esperanças, né? Um já foi, um pediu para sair, mas o Lígia ficou. Está feliz, né, Lígia? Está tranquilo, está feliz no leão. Feliz, principalmente pela vitória. Primeiro jogo da eliminatória. Primeira partida, jogo de ida. Em busca da semifinal, né? Enfim, fiquei muito feliz pela vitória, como eu te falei. Mais ainda por ter feito o meu primeiro gol com a camisa do Remo. Foram alguns dias de folga, né, meu caro Lígia? É até bom para que vocês possam entender o que quer, na verdade, o novo treinador. Não é isso, Lígia? Principalmente para nós, né? Para entender ainda mais o trabalho do professor. Até então, ele vinha tentando ajustar somente nas conversas, né? Poucos treinos como ele teve até a chegada dele. Muito bem. Está aí o Lígia, portanto, falando conosco. Daqui a pouquinho, se ainda der tempo, a gente está conversando aqui com o garoto Henrique. O garoto lá da vigia, garoto criado aí à base do caldo de Curijuba. Fala daqui a pouquinho também conosco aqui na Rádio Pariano. Está certo. Daqui a pouco o seu Frank volta com o Henrique para falar com a gente. E a gente vai bater aqui os outros jogos, né? Como eu parei ainda há pouco, o jogo de hoje abre a rodada que decide os semifinalistas do Parazão 2024 aqui com o Remy Santa Rosa. Amanhã, pela manhã, às 10 da manhã, teremos no Sousa a Tuna e São Francisco. Lembrando que o jogo de ida o São Francisco surpreendeu vencer por 1x0. Então, joga pelo empate. A Tuna precisa fazer um gol de diferença, pelo menos, para levar a decisão por pênalti. Se vencer por dois gols de diferença ou mais, a Tuna estará classificada para as semifinais. Às 15 horas e 30 minutos, teremos lá no Diogão, o Caeté enfrentando o Águia de Marabá. Jogo de ida, o Águia venceu por 2x0. Também a batalha lá da tarefa difícil para o Caeté. Mas o jogo sendo lá em Bragança, o Caeté costuma sempre crescer contra os adversários aí. Às 17 horas, o jogo que fecha a rodada decisiva das quartas de finais. Mas Paissandu e Bragantino no estádio da Curuzu, claro, com total cobertura aqui da Rádio Pariana. O jogo de ida, o Paissandu também abriu uma vantagem larga de 3x0. Joga podendo perder até por dois gols para conseguir se classificar. Então, a tarefa do Bragantino também é a mesma aqui do Santa Rosa. Então, vai ser difícil. Mas amanhã, a Rádio Pariana vai cobrir o jogo do Paissandu e o jogo da Tuna também pela parte da manhã. Então, já coloca na sua agenda, você que está nos acompanhando aí pelas plataformas. Anota na sua agenda, às 10 da manhã tem Tuna e São Francisco, às 17 horas tem Paissandu e Bragantino. E, claro, você também vai receber todas as informações de Caeté e Águia. Vamos lá com o Henrique aí, seu Franque. Pois é, vamos pular com o Henrique aqui. Apesar da vantagem, né Henrique, 3x0, mas tem que tomar cuidado. Porque o Santa Rosa já disse que vem para cima e vem complicar a vida do Remo, não é isso Henrique? Com certeza, temos que tomar cuidado, sabemos da equipe do Santa Rosa, é uma equipe qualificada. E vamos entrar como se o jogo passado não estivesse em campo. A gente vai fazer o que tem que ser feito, jogar de igual para igual. Mas a gente vai ir atrás da vitória, com certeza. Mas vamos tomar cuidado com a equipe do Santa Rosa. E uma vitória daqui a pouco é extremamente importante, né meu caro Henrique? Porque aí você já fica mais tranquilo para pegar o Amazonas. Nessa nova fase da Copa Verde, o Remo troca a chave e já recebe aqui no Bairrão o time do Amazonas. Com certeza, a gente está muito focado para isso. Vamos virar a chave para o jogo de quarta. E eu creio que sim, a gente vai passar de fase. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa passar de fase e conquistar os objetivos do clube. Muito bem, está aí por topo Henrique e do cara Marquinhos. Nesse momento, Santa Rosa está adentrando aqui no gramado. Está lá do outro lado, a gente já consegue observar. Vem com a mesma formação e a mesma camisa. O formato de camisa, parece que é uma viseira verde ali. Uma coisa bem... Fica de longe, fica bonito. Bem chamativo aí, né seu Prâncio? Bem chamativo aí. Não esquecendo que também hoje está abrindo aqui os trabalhos com relação aos portadores da síndrome de Down, viu? Talvez por isso essas toucas na cabeça aí. Muito legal essa iniciativa de inclusão social das equipes aí, trazendo os portadores de síndrome de Down. Isso é legal para a gente colocar também essas pessoas que merecem-se todo o apoio, todo o carinho. As 16 horas mais 53 minutos, agora 54, faltando 6 minutos para a bola rolar. As equipes entrando no gramado de jogo para o protocolo inicial, execução do hino do Brasil, hino nacional brasileiro, hino do estado do Pará. E as equipes entrando no gramado de jogo. Seu Frank vai trazendo toda a expectativa aí do gramado de jogo. Leão e Macaco Prego entrando. E o Macaco Prego está com aquele uniforme da semana passada, que dizem aí as línguas por aí, seu Frank. É uma provocação do Luiz Omar. Você acha que teve algum tipo de provocação? Ou realmente o Santa Rosa está buscando aí o histórico que utilizou durante tantos anos o uniforme Elvis Celeste, hein? Rapaz, partindo do Luiz Omar, a gente espera tudo, viu amigo? Tudo, tudo. Mas, feliz coincidência ou não, se você olhar de longe, parece um repá. Olhando assim, quem está olhando, principalmente assistindo pela televisão, parece um repá. Mas, nesse momento, os jogadores estão ali, tanto do clube do Remo, como do Bento Santa Rosa, naquele protocolo inicial, fazendo ali as honras da casa. E eu já passo para você a escalação do mandante. Hoje é o Leão Azul, meu caro Renan Melo. Vamos embora, bora lá, bate o Leão para aí. O Leão que tem essa vantagem de três gols de diferença. Como é que vem o Leão Azul para a partida de hoje, Frank? Sou eu para falar para você da escalação do Leão Azul de Antônio Baena. 88 para Marcelo Rangel, olha o Rangel de novo aí. Marcelo Rangel com 88, 20 para Thales, Thales na lateral direita com a 20. 40 para o Líder, que falou agora pouco comigo, Líder com a 40. 14 para o Janilson, Janilson está chegando para compor a zaga do Leão Azul. 12 para Raimar, Raimar com o número 12 na lateral esquerda. Meio campo com o Henrique, o garoto Henrique, esse garoto tem futuro. 56 para o Henrique e também tem o 8 para o Renato Alves. 8 para o Renato Alves e o 95 para o Silas. Oh, Silas, o Silas que está entrando aí também no... Parece que é o Silas que entrou no lugar do Filipinho. Eu falei que era o Janderson, mas não, foi o Silas que entrou no lugar do Filipinho. 22 para a Janderson, Janderson com a 22. Aqui o 27 para Exaporã e o 9 para Ribamar. Oh, Ribamar, tomara que tu acerte uma cabeçada para baixo hoje. Ribamar com a 9, técnico Gustavo Ourínigo. Mais quem erra o nome desse treinador, viu, amigo? Esse é o Leão escalado pelo técnico paraguaio, o Gustavo Ourínigo, que até aqui tem 100% de aproveitamento no comando técnico do Leão. E como é que vem o Macaco Prego? Como é que vem o Santa Rosa para essa tarefa dificílima? Buscar esse placar de 3x0 adverso. Como é que vem o time do Netão aí, Frank? Santa Rosa. É, o Santa Rosa é o Macaco Prego, que já foi tanta coisa, rapaz. Esse Macaco Prego, ele já se mudou daqui para o lado de lá para cá. Mas agora está o comando do treinador Netão, que tudo indica que o Netão deva voltar para o Clube do Remo, para as bases do Clube do Remo. Arrumou eles por aqui pelo Baianão. Cláudio Vitor, 101. Cláudio Vitor, 101. 102 para Davi. 103 para Diego Macedo. 104 para Diego Fracaroli. Aí você vai ter que enrolar a língua aí. Diego Macedo e Diego Fracaroli. Fracaroli. São os dois zagueiros. Alisson vem com a número 100. Davi com a número 106. 105 para Vandinho. 108 para Cristian Moura. 119 para o Rogério. 110 para o Pedro Sena. E 118 centroavante. Sorriso técnico é o Netão. Está aí o time do Santa Rosa. O time do Netão. O time do técnico Netão. Aí para essa tarefa difícil. Exatamente às 16 horas e 58 minutos em Belém do Pará. A gente está aqui ainda. O protocolo inicial. Já houve a execução do hino nacional brasileiro. Agora está sendo executado o hino do Estado do Pará. Vamos botar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte acompanhar um pouquinho do hino do Estado do Pará. Está certo. Agora sim. Tudo certo. Foi executado aí o hino do Estado do Pará. E a galera está chegando. A galera do Leão está chegando. Falta a gente passar aqui para o nosso amigo ouvinte. O quarteto de arbitragem. Meu caro Frank de Castro. Eu vou bater daqui. Eu vou bater daqui. O quarteto que vai comandar a partida de hoje. O ato da partida é Olivaldo José Alves Moraes. Assistente número 1. Luiz Diego Nascimento Lopes. Assistente número 2. O Ederson Brito de Albuquerque. E o quarto árbitro. Joel Costa Góes Neto. O quarteto de arbitragem. Os homens que vão comandar a partida de hoje. E agora sim. As equipes já estão ali. Já pegando seus lugares. Ali o Remo está se posicionando aqui do nosso lado direito. Das cabines aqui do estádio Baenão. E a galera está chegando. A galera do Leão está chegando. Enquanto isso. Enquanto as equipes vão se movimentando ali. Eu vou dar um pulo aqui do YouTube. Você que está chegando com a gente. Já fica aí. Você que não é inscrito. Se inscreve no canal. Deixe seu like para que o YouTube possa recomendar as nossas transmissões. Faça a transmissão com a gente. E participe com a gente desse apoio. Dê essa força aí para as transmissões da Rádio Pariana. Os nossos amigos aqui. O Edmar Reis, o ocultor. Está aqui. Vamos estar retransmitindo pela Rádio Regional FM 104,9. Lá em Primavera. E toda a região ali das proximidades de Primavera. Um abraço também. Dá no professor Amiraldo Rodrigues. Todos que estão acompanhando aí a retransmissão pela Rádio Regional 104,9. Vê em Primavera e toda a região aí vai acompanhar a partida de hoje aqui pela Rádio Pariana. Da transmissão em cadeia. Aí com os amigos da Rádio Regional FM 104,9. Às 17 horas em ponto. Cinco da tarde. Vai rolar a bola. As equipes ainda ali no protocolo inicial. A equipe do Remo já tomou a sua posição ali do lado direito das cabines. O Santa Rosa está aqui do lado esquerdo. E você acompanha a jornada esportiva conosco. Você que também está no Facebook. Daqui a pouquinho a gente dá um pulo também no Facebook para falar junto com você. Muito bom ter a sua companhia nesta tarde. Bela tarde, hein? Muito oposto. Totalmente oposta, na verdade, às condições climáticas hoje do que a gente viu no jogo passado. Jogo passado aqui no Evandro Almeida, meu irmão, foi um toró daqueles que deixou o gramado aí, principalmente no segundo tempo. Totalmente impraticável. O Remo ainda conseguiu fazer uma vantagem de três gols. Mas ficou difícil conseguir jogar futebol nas condições que o Bahia não ficou. Hoje não. Hoje já vem um sol maravilhoso aqui. E agora tem aquela sombra do final da tarde aqui em Belém do Pará. Sem sinal de chuva, graças a Deus, para que a prática do futebol seja a melhor possível. E o torcedor do Remo está chegando. O torcedor do Remo está começando. Está começando a retomar a confiança no time. O time que passou por alguns momentos difíceis aí no meio da temporada, principalmente no Campeonato Paraense. E agora não. O torcedor já começa novamente a retomar a confiança. Agora sob o comando técnico do Gustavo Mourinho. O Remo vem com uma sequência muito boa. Fez um placar muito bom no jogo de ida por 3 a 0. E o torcedor está chegando. Ainda não é aquela presença que a gente se acostumou. E a gente se habituou a ver o torcedor do Remo aqui no Baianão. Ainda vemos aí alguns espaços nas arquibancadas ali da 25. Que é o lado onde a torcida praticamente ocupa em todos os jogos a sua totalidade. Mas a gente ainda vê uns clarões ali do lado direito. Assim como aqui do lado esquerdo. A gente vê ainda aqui alguns espaços. Mas é boa a presença do público sim. Para um sábado à tarde. A torcida do Remo está aqui prontinha para acompanhar a partida. E você, claro. Você que está com a gente aí pelo YouTube. Você que está pelo Facebook. Pelos Rádios Net. Que é o aplicativo alternativo. Acompanhe a gente aí. E deixe o seu like. Você que está acompanhando do YouTube e no Facebook. Para que essas plataformas possam também recomendar a gente aí. Daqui a pouco a gente interage com você que está aí do outro lado. Em qualquer parte do Pará. Do Brasil e do mundo. Exatamente às 17 horas mais 8 minutos. Agora sim a bola vai rolar. Você vai acompanhar tudo aqui diretamente do estádio. Evandro Almeida. O estádio do Clube do Remo. A semana passada foi aqui também o jogo. Mas o mano de campo foi do Santa Rosa. Vai começar o jogo. A saída pertence a um macaco prego. Você vai acompanhar a gente aqui diretamente do estádio. Evandro Almeida. O Arthur está ali fazendo a sua conferência. O que ele está ainda vendo ali? Vamos ver ali. Está fazendo a conferência agora sim. Vai autorizar o árbitro olivaldo José Alves Moraes. Vai autorizar o início. A saída do Santa Rosa. Vai mexer na bola por ali. Mexe na bola na primeira vez. Começa o jogo aqui no Baidão. Remo. Santa Rosa. Já tenta trabalhar por aqui o Santa Rosa. Mas acabou perdendo a jogada. A bola com o Remo. Recupera por ali o Henrique. Ele toca a jogada lá atrás com o Elige. O zagueiro do Remo sai jogando. O Santa Rosa vem com a postura mais ofensiva. Tem que se atirar de qualquer maneira. Alonçamento na frente. Buscava ali nas costas da zaga do Santa Rosa. Vem na cobertura por lá. O jogador Diego Fracaroli jogou para a linha de lado. Arremesso de mão ali no setor de ataque. Lado esquerdo do Remo. O Remo vem com tudo para cima. Nesse começo do jogo. Exatamente você que está acompanhando a gente. Muito obrigado. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Lateral vai ser cobrado lá pela esquerda. É o Raimar. Ele joga forte lá para dentro da área. Buscava ali o Ribamar. Tocou ali a zaga. A bola ficou viva dentro da área do Santa Rosa. Corta de qualquer maneira por lá o Diego Macedo. Jogando na intermediária. A bola fica viva ali na intermediária do Santa Rosa. Joga lá para o campo de ataque do Remo Tales. Chega a zaga cortando mais uma vez. A bola para aqui com o Elige. Outra vez tenta o lançamento aqui na direita. Será que o Jaderson consegue? Ele conseguiu segurar pela ponta direita. É o Remo. Jaderson olhou para a área. Pode bater para o gol. Ele bateu. Ela passa na bola. E vai para a linha de fundo. Chute perigoso do Remo no primeiro ataque. Tiro de meta aí, Frank. Pois é, rapaz. A bola lançada aqui pela direita. O Jaderson tentou, rapaz. Juntou bonito. Mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta. Começou bem. Começou para cima o Remo. 0 a 0 o placar. Começo de jogo aqui. Apenas 1 minuto e 30 deste primeiro tempo. Você acompanhando a jornada esportiva aqui pela Rádio Pariana. É só o começo da decisão. Hoje a gente conhece o primeiro semifinalista do Parazão 2024. Amanhã os outros três jogos para a gente conhecer finalmente quem serão as equipes. Quais serão as equipes que avançarão para a próxima fase. O Remo volta pela ponta direita outra vez com o Jaderson. Já passa o Tales. Ele preferiu a jogada individual. Ainda eles cercaram, fecharam a porta. Ficou difícil. Ele toca atrás ali para o Henrique. É o Remo. Tomando as ações nesse começo de jogo. Bola ali com o Linge. O Remo ocupa todo o seu campo de ataque. Lançamento na frente para o Ribamar. Escapou dele. Na verdade era o Silas que estava com a bola na dividida. Chegou a zaga do Santa Rosa cortando. Lançamento para frente. Buscando ali o Rogerinho. Sobe com ele a zaga. Faz a proteção por lá. O Linge fez o recuo meio perigoso ali para o Marcelo Rangel. Sai jogando ali de qualquer maneira não. Saiu tocando lá com o Raimar na esquerda. Aperta a marcação ali. O Santa Rosa bateu por último no jogador do Santa Rosa. E foi para fora. É só a lateral a favor do Clube do Remo ali no campo de defesa. Na do setor esquerdo. E a gente está recebendo aqui também a presença. A participação da Regina Balato. Boa tarde. Está aqui torcendo para o seu Clube do Remo. Está sempre chegando com a gente aqui no YouTube. A nossa querida Regina Balato. E o Leu tem a bola. O lançamento ali para o toque. Na verdade para o goleiro Marcelo Rangel. Começa tudo lá atrás. O Remo é o começo do jogo. É apenas o começo da decisão do semifinalista. Quem será o primeiro semifinalista do Parazão 2024. Levantamento para frente. Rapaz, deu um escudo aqui. Agora está tudo certo. Lá vem a equipe do Remo. Chegou de qualquer maneira. Afastando o goleiro Cláudio Vitor. Jogando para frente. Sobe a zaga do Remo. Cortando. Responde de lá. Zaga do Santa Roda. Fica um chuta daqui. Chuta dali. A bola não para no chão. Domina por lá. Domina ali o Pedro Senna. Tentando o lançamento lá na frente para o Rogerinho. Primeiro que ele a zaga. Sai jogando aí para o Jaderson. Fez a fita em cima do marcador. Ficou no chão. E o Artur parou. E marcou a falta. Em cima do Jaderson. É apenas o começo do jogo. 3 minutos e 30. Nesse primeiro tempo até aqui. O placar vai apontando. 0 a 0. Você acompanhando aqui a jornada esportiva. Pela rede pariana de comunicação. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está com a gente aí em qualquer parte do Pará do Brasil e do mundo. Que maravilha ter a sua presença. A sua participação com a gente aqui. Lá vem o Remo. Dominando ele com o Raimann. Ele domina ali no seu campo de defesa. Entregando para o Ligia. O Remo está tranquilão. O Remo está na dele ali. Vence no agregado por 3 a 0. Então está tocando a bola ali com muita tranquilidade. E você aqui com a gente. O lançamento na frente. Buscar uma jogada ali exatamente com o Echaporã. A bola escapou dele. Foi para a linha de fundo. É só tiro de meta ali a favor da equipe do Santa Rosa. Valeu a galera que já está chegando com a gente aqui. Mais uma vez. Você que está chegando. É novo aqui no YouTube. Você que está vendo a gente aqui. Pelas imagens aqui. Clica aí no curtir. Compartilha. Chega junto com a gente. Você é novo aqui. Se inscreve para você não perder todas as outras transmissões aí. Amanhã tem a sequência das quartas de finais do Parazão. No meio da semana tem Copa Verde. Está chegando outras competições. O Brasileiros da Série B e Série C. E também a Série D. Vai passar por aqui. Vai pintar aqui. Pelo somzão da rede pariana de comunicação. É isso aí. Você vai curtir tudo aqui. E lá vem o Remo pela ponta. Direito lançamento ali para o Jardim. Ele domina. Tocando atrás para o Henrique. Ainda o Remo insistindo muito aqui no começo do jogo pela direita. Ele faz a inversão de jogada lá para o Raimar. Domina com dificuldade. Vem na dividida com ele o Pedro Sena. A bola fica viva. Mas o árbitro parou. Marcou a falta ali em cima do jogador da equipe do Santa Rosa. O David Camisa número 102. Santa Rosa que está jogando com a sua numeração aí. Ainda em celebração ao centenário do Santa Rosa. Então os jogadores titulares estão usando aí os números a partir do 100. Então o David lateral direito é o 102. E assim por diante. Falta cobrada. O Santa Rosa domina por aqui pelo cintura esquerdo. Domina por aqui exatamente o zagueirão entregando ali para o Fracaroli. É o Diego Macedo e o Diego Fracaroli. A dupla de zaga da equipe do Santa Rosa. E já está por aqui com a gente. Já está por aqui o Manolo. Daqui a pouco o Manolo vai dar o seu boa tarde. A sua expectativa desse jogão de bola. Um jogo difícil para o Santa Rosa. Mas para o Remo está tranquilo. 3 a 0. O Remo venceu na primeira partida. E agora o Santa Rosa que tenta a jogada por aqui pelo meio. Já chega a marcação ali do Ribamar. Ele dominou ali. Foi na dividida. Ficou no chão. O Haptor pede calma para ele ali. Foi derrubado o jogador da equipe do Santa Rosa. Falta marcada. E o Haptor em cima do lance está marcando aí. E pedindo calma inclusive ali para o Ribamar. Está chegando muito aí acima do permitido. Digamos assim. Excesso de força. Excesso de vontade do Ribamar. Falta cobrada. O Santa Rosa parte lá pela direita. Fala Frank. É só para testar o nosso... Tá beleza. Daqui a pouquinho o seu Frank vem aí do gramado de jogo. Está pegando tudo. Está atento a tudo que acontecer no gramado. Você tem sempre preferência. Viu Frank. A hora que você quiser só chamar a gente daí. Tiro de meta a favor da equipe do Remo. O Remo cobrada por aqui pelo goleirão Marcelo Gangeva. Ele sai jogando com o João Nilson. O que é a novidade no jogo de hoje. Daqui a pouco o Frank vem trazendo mais detalhes aí dessa saída do Renier. Rapaz, o que é jogador pedindo para sair do Remo. Não é mole não. Mas um pediu para sair que foi o Renier. E está aí o garoto João Nilson com a camisa 14 titular. Mas o Remo parte ali pela direita. Silas na ponta direita. Fez o levantamento. A bola foi forte demais. Ela vai saindo lá do outro lado. Chegou o Ribamar. Na dividida. Ficou no chão. Reclamou de pênalti. Não houve nada. Mas ele fica com a bola ainda. Ainda o Remo no ataque. Ribamar lá. Ele toca mais atrás para o jogador que é o Raimar. Do Ribamar para o Raimar. Entregou ali para o Chaporã. Ele fez o giro. Acabou perdendo a jogada na dividida. Melhor para a zaga do Santa Rosa. Cortando o Frank Carole. Ela fica ainda na dividida. O jogador Ribamar ganhou. Um toque para o Silas. Está valendo. Olha o Ribamar. Acabateu. Valeu, 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 valeu. E é gol. 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 gol. É do leão. É do leão. É do leão. É do leão. Silas Silas Número 93 Recebeu na ponta direita A bola ficou viva ali O Ribamar acreditou, ganhou ali na corrida Tocou para o Silas na direita Ele encheu o pé, colocou no fundo do barbante Era isso que ele queria Colocar na rede, sair para o abraço E o Silas fez aos 7 7 minutos de luta Etapa é desse A primeiro tempo Silas, Silas, Silas Agora Silas bota o leão na frente Escreve no placar pariana 1 Santa Rosa 0 Seu Frank de Castro Me conta o que você viu Eu quero começar falando O seguinte Na escalação eu disse Ribamar Uda essa cabeça e cabeceia para baixo E foi o que ele fez Duas vezes ele cabeceou para baixo E deixou o Silas Daquilo o cara crachá com o goleiro do Santa Rosa O Silas fez uma belíssima jogada Mas o Ribamar Que foi ganhar a bola na intermediária e lançar o Silas E agora o Silas simplesmente encheu o pé Sem chances O goleiro do Santa Rosa 1 a 0 para o leão E a alegria da galera Aqui na arquibancada Do lado da 25 Do lado da Almeida de Barroso E a arquibancada coberta Aqui logo atrás de nós É 1 a 0 para o leão Aí aumentando ainda mais a vantagem O leão agora aumentando ainda mais Já venceu o primeiro jogo por 3 a 0 Já tinha 3 gols de vantagem Agora faz mais um 1 a 0 no agregado 4 a 0 Está ficando cada vez mais difícil A missão do Santa Rosa Mas é valente O marcaco prego é valente Vem ali pela ponta direita com o David Ele retrocede a jogada ali Com o Fracaroli 1 a 0 para o leão azul Da alegria da Regina Malato Aqui no Youtube A torcedora do leão Está vibrando demais Está torcendo demais E você que é rimista também Em qualquer parte do Pará do Brasil E do mundo Está vibrando Está festejando demais O primeiro gol do leão O leão vai garantindo A primeira vaga Na semifinal do Parazão 2024 E a torcida azulina Fazendo a festa Vai melhorando o público Consideravelmente aqui Nesta tarde no bailão Lateral cobrado ali Na direção do Silas Acabou recando Chegou a equipe do Santa Rosa Tome no Pedro Sena Lá vem o Santa Rosa Perigosamente O toque para trás Rogerinho vai marcar Defendeu O goleirão Marcelo Rangel Foi buscar essa no cantinho Ô seu Frank de Castro Quase o macaco Prego empata aí Pois é rapaz A bola começou aqui pela esquerda Lançada no meio E já estava o Rogério Já estava no ponto Rapaz E o Marcelo Rangel Não quis conversa Foi lá no canto E defendeu Está na esquina A equipe do Santa Rosa 1x0 Vai para a cobrança Do escanteio Santa Rosa Está perdendo por 1x0 E vai agora para tentar O empate do jogo Santa Rosa no escanteio Vai autorizar A cobrança Vem ali no meio da área Subiu Cortando o Thales De qualquer maneira Ela sobra com a equipe Do Santa Rosa Por aqui Pelo centro esquerdo Quem domina por aqui Exatamente O camisa de número 2 O David Ele aí faz o levantamento Buscando a jogada Lá para o Rogerinho Subiu a zaga Outra vez Cortando o Lige Ela sobra outra vez Com o Santa Rosa Está perdendo o jogo Está no desespero O prejuízo é muito grande O prejuízo é tremendo Para o macaco prego Mas não se entrega Vem para cima Tentando empate aqui A bola com o zagueirão Que é o Fracaroli Ele domina Sai jogando aqui Com o seu companheiro Ali de zaga Que é exatamente Com a camisa de número O 76 É o jogador Davi É o Davi de um lado E o David do outro Chega o lançamento Para a frente Ele buscava a jogada O João Nilson cortou Parcialmente Mas o Santa Rosa volta Bola tocada Aqui no setor de ataque Com exatamente Com o sorriso Ele gira de um lado Gira do outro A bola dominada Com o Santa Rosa Levantamento Subiu Outra vez Olha o João Nilson Fazendo o corte Ela descai ali Tentava o Silas Recuperar melhor Para a zaga do Santa Rosa Tenta agora respirar Um pouquinho no jogo Santa Rosa E agora o Silas caiu Falta nele Seu Frank Pois é Foi falta David fez a falta Deu aquele toque Por baixo Na perna Do jogador Do clube do Remo Lá pelo lado esquerdo Ainda no campo De defesa Falta para o Leão E a galera Rapaz aqui Arquibancada 25 Completamente tomada E o torcedor Quer saber O torcedor Quer ouvir O Tempo De jogo Agora são decorridos Doze minutos Doze minutos Etapa inicial Primeiro tempo De jogo Aqui é Bampará Baianão Parazão 2024 No placar Pariana 1 Santa Rosa 0 Em Belém do Pará Metrópole da Amazônia São 17 horas Mais 17 minutos E você aí Ligado De ouvido calado Na web Mais conectada Com você Mariana Marquinhos C9 Já já Eu chamo o Manolo Souza Para o seu primeiro comentário Aqui da partida de hoje Porque o Santa Rosa Volta ali para o campo de ataque Domina por aqui Entregando ali Aliás pelo campo de defesa Entregando ali com o Fracaroli Ele sai jogando Costinha com o seu companheiro Que é o Vandinho Carrega aqui pelo setor de ataque Agora a bola chega com o Rogerinho Ele toca outra vez Para o Vandinho No meio ali Recebe ali Camisa número 110 Ali o Pedro Sera Atrás ali com o David Aliás é o Davi aqui pela esquerda Domina Tentando a jogada Sai outra vez com o Vandinho No setor intermediário O Santa Rosa tentando Achar o espaço Para chegar na área do Remo Bola com o zagueirão Diego Macedo Ele fez o lançamento Buscava ali o Rogerinho Primeiro que ele A marcação do Lig Bota no Ribamar E o Remo tenta ligar o contra-ataque Agora aqui é sempre pela direita Com o Jaderson Está jogando com muito espaço Aqui pela direita Ela vai novamente para cima Na zaga do Santa Rosa Pedala de um lado Pedala do outro Acabou se enchendo de perna Perdeu a jogada Melhor para a equipe do Santa Rosa Faz o lançamento lá Buscando exatamente o jogador Que é o camisa número 100 O Alisson A bola foi forte demais Saiu Belinha de lado Arremesso de mão ali A favor da equipe do Remo E aí Manolo Agora são 14 minutos Deste primeiro tempo E aí Como é que está vendo aí A sua análise inicial 1x0 É justo esse placar Boa tarde Bom trabalho Sempre bom estar contigo Manolo Boa tarde Marquinhos Chegou Boa tarde Boa tarde Marquinhos Boa tarde aos ouvintes Boa tarde Frank de Castro Boa tarde Renan O Remo está muito tranquilo Começou o jogo ganhando de 3x0 Então acho que o placar é justo Para a equipe que tem buscado mais o gol Nesses 15 minutos iniciais O Remo tomou mais iniciativa de buscar o gol Do que a equipe do Santa Rosa Que procura se defender um pouco aqui Mas não consegue criar alguma situação mais perigosa Para a equipe do Remo Teve um chute ainda há pouco Do atacante Rogerinho Do centroavante Com um belo chute Uma boa defesa do goleiro Da equipe do clube do Remo Mas no geral A equipe do Remo está bem melhor Lá vai o Remo O Remo parte de um contra-ataque Aquele com o Silas botou na direita para o Jaderson Domina com espaço ainda ele Entrou na área Disparou Jogo para longe do gol Tiro de metro aí Para o Santa Rosa Desperdiça Boa oportunidade O Remo aí Frank Ele podia ter tocado essa bola Podia ter cruzado Mas ele tentou O canto direito Do goleiro de Santa Rosa O Jaderson Que tem recebido muita bola Aqui nesse lado Está bem aqui perto de mim Tem recebido muita bola Mas a grande maioria das bolas Ele tem desperdiçado Então tem que tomar muito cuidado Porque o Tirandor Já abriu ali os braços Já perguntou o que foi E a bola ali foi falta Mas ele deu Ele deu a vantagem Porque o Jaderson Pegou aqui sozinho Eu acho que saiu o cartão aí Seu Frank Depois você confirma aí Quem foi o jogador do Santa Rosa Amarelado Eu acho que foi o Cristian Moura Depois você confirma direitinho Para a gente aí Há exatamente 16 minutos E agora 10 segundos Deste primeiro tempo Ô Manolo Você estava no meio do seu comentário Pode continuar aí Pois é Como eu estava falando O resultado ele é merecido Para a equipe do Remo Que está bem melhor Tem mais iniciativa Na busca das bolas de ataque Principalmente aqui pelo lado direito O menino Esse jogador O 22 Aqui do Remo É um jogador Que é o Jaderson Um jogador muito Agudo Em suas jogadas Precisa melhorar A precisão do chute Mas ele tem provocado Realmente Uma confusão aqui Por esta lateral esquerda Da equipe do Santa Rosa Pelo meio de campo Santa Rosa Busca um equilíbrio Mas o Remo Continua levando vantagem Na divisão Das jogadas E com isso Merece o resultado E está muito mais tranquilo Agora com o placar De 4 a 0 3 a 0 No primeiro jogo Mas este gol agora Vamos ver como é que o Santa Rosa Consegue apresentar Alguma reação Mais concreta Criando dificuldades Para a equipe Do Clube do Remo Para a defesa E o goleiro E o Santa Rosa Parte Pela direita No levantamento A bola vai descaindo Direto Nas mãos Do goleiro Marcelo Rangel Que pegou Sem problema nenhum Agora O Sr. Frank Estou olhando aqui A movimentação Nas arquibancadas Melhorou consideravelmente A presença do público Aqui De repente De repente Deu um bug Estamos ouvindo agora Estamos ouvindo Estou ouvindo Pois é Primeiro deixa eu dizer Que o cartão amarelo Foi para o Cristian Moura Viu ver Cristian Moura Do Santa Rosa Aquela falta lá Que ele Deixou A jogada Prosseguir Aí foi lá E amarelo Cristian Moura Perfeito E sobre a sua pergunta Realmente Consideravelmente Aumenta Até porque Esse é o lado Da sombra É o que a galera Gosta de É o Da maior Número de pessoas Nesse lado E agora Saiu aqui Mais um cartão amarelo Para o Camisa 100 O Alisson Da equipe Do Santa Rosa Na falta cometida Aqui no setor De ataque do Santa Rosa E o Leão Já parte para a direita Aqui no ataque Perigoso Lançamento Nas costas A bola Consila Na ponta direita Fez o levantamento A bola Vai direto A bola bateu Ainda na rede Para o lado de fora Mas foi tiro de meta E a favor do Santa Rosa Seu Frank Foi tiro de meta Mas assustou Viu Porque Eu pensei que ele ia cruzar Mas ele deu No primeiro pau O goleirão do Santa Rosa Correu Mas a bola Pelo lado de fora Tiro de meta Vai ser cobrado Ali pelo goleirão Cláudio Vitor E você A companhia da Jornada Esportiva Aqui pela Rádio Pariana Você que está com a gente No Youtube Está chegando aqui Com a gente também Seu Nélio Pena Olha Manolo Nélio está com a gente aqui Parceiro da gente aqui Nélio Pena Um abraço Valeu meu parceiro O Edson Aguiar Também aqui Dani Leão E também está aqui O Rangel Romão Salles Está aqui já Já é o O Rangel Que já está Dando uma dura No Clube do Remo Aqui Daqui a pouco A gente vai interagir Com o amigo torcedor Durante o intervalo Daqui a pouco Eu vou também lá No Facebook Da Rádio Pariana A galera que está Acompanhando a gente No Facebook É sempre bacana A gente ter Essa participação Do amigo ouvinte Da plataforma Você que está Com a gente aí Pode colocar nos seus comentários Que a gente vai interagir Com certeza com você Que está acompanhando A jornada esportiva Aqui pela Rádio Pariana Valeu galera Valeu Você que está com a gente aí Muito obrigado Você é novo É você que é novo aí No canal aqui do Youtube Se inscreve no canal Para não perder As próximas transmissões Amanhã Às 10 da manhã Coloca na sua agenda aí Tem Tu Naluso E São Francisco Jogo de volta Pelas Quartas de finais Acho que Às 17 horas Tem Paissão do Imbragantino Diretamente do estádio Da Curuzu Você vai curtir Todas as emoções Desses jogos Aqui pela Rádio Pariana Então você que está aí No Youtube Pode ir logo colocando Na sua agenda Se inscreva no canal Para acompanhar Todas as transmissões aqui Pela Rádio Pariana De comunicação E lá vem o Santa Rosa Pela esquerda O levantamento Buscando a jogada Lá na frente A bola vai passando Por todo mundo O Raimar deixou passar Perigosamente ali Para o centro esquerdo Acabou perdendo O Santa Rosa parte Ali com o David Ele pela ponta direita Ainda ele levando Tentou o cruzamento Bateu no Echaporã E foi para fora E é mais um escanteio Para o Santa Rosa Por aí Hein Frank Pois é rapaz Ele está tentando Está tentando Pelas pontas Agora vai pela direita Ele chutou na primeira Chutou na segunda E na terceira Conseguiu o escanteio Está na esquina A equipe do Macaco Prego Que perde por 1 a 0 Aqui no Baenão O oferecimento do Sindicato Dos Bancários do Pará Vai o Pedro Sena Para a cobrança de escanteio Lá pela direita Ele vai com a canhota Levantamento A bola arrasante No primeiro pau Sobe a zaga Cortando lá Da equipe do Clube do Remo Era exatamente o Ribamar Estava ali para ajudar a defesa É lateral a favor Da equipe do Santa Rosa Aqui Oi Ele usou a cabeça de novo Está seguindo meus conselhos É verdade Está ouvindo bem Os conselhos do seu Frank Lateral cobrado Forte lá para a boca Quando o gol Santa Rosa chega O toque para trás Ainda o Santa Rosa Domina por aqui Exatamente o jogador Que é o 118 Aqui o sorriso Para lá para cá Fechar a porta dele Ele tentou bater para o gol Pegou mal Jogou lá na galera E é só tiro de neto aí Mas assim fica difícil Seu Frank Fica difícil Porque ele nem cruzou E nem chutou no Para cima E a bola subiu Foi lá para a galera E o Leão já Botou a bola em jogo Já está no ataque Levantamento na direção Ali do Jardes Só aqui pela direita O Remo sempre chegando Aqui pelo setor direito A bola saiu não É falta ali Em cima do jogador Do Jardes Da equipe do clube do Remo Meu amigo E se semana passada Foi um toró daqueles aí Hoje é o oposto Totalmente meu mano O sol está dando de frente Aqui com a cabine Da Rádio Pariana Não é fácil não Mas vamos que vamos Temos aqui a agradecer Por estarmos com saúde E estarmos podendo aqui Estar aqui trabalhando Eu principalmente Fiquei um tempo aí Ausente Cuidando da saúde Estou retornando aí As transmissões esportivas aqui Pela Rádio Pariana É isso aí A companhia do Remo Ficou no chão ali O Silas Ficou no chão também O Jardes A falta marcada Perigosa para o Leão Por aí Seu Frank Perigosa Perigosa Dois jogadores Estão no chão O Jardes E Rapaz Não dá para ver daqui não Ficou muita gente Da minha frente O Silas O Silas Então tinha dois jogadores No chão E agora É frontal Essa bola Não tem nem que cruzar Tem que chutar direto No gol E é o Raimar Que está ajeitando por aqui Está chegando por lá também O Renato Alves Camisa Aliás o Chaporã Já falou com ele né Seu Frank Já falei Já passou as coordenadas aí Então o Apto está Sinalizando ali para a barreira A distância O Cláudio Vitor O goleiro do Santa Rosa Está ali Ajeitando essa barreira Tudo isso a 23 minutos Desse primeiro tempo 1 a 0 É o placar a favor do Leão A cobrança rápida Está valendo não Mandou voltar E o Apto Não está valendo nada disso aí Né Seu Frank Está valendo nada Está valendo nada É Eu acho que ele Marcou o impedimento Não Ah não Mandou repetir Mandou repetir Ele Era A tal da jogada ensaiada Mas Esqueceu de avisar o árbitro De ser jogado certo Está sinalizando ali É só com o sinal do Apto Então vamos a ter Atenção aí É o Raimar Ele olha para dentro da área Jogadores ali Agrupados na frente da área Do goleiro do Santa Rosa Agora sim foi autorizado Vai o Raimar para a bola Levantamento no segundo palco Vai passando Sobe a zaga do Santa Rosa Cortando Sobra com o Remo O Sinas bateu Explodiu na zaga E foi para fora E é escanteio para o Leão O jogador do Santa Rosa Ficou no chão aí Seu Frank Pois é rapaz O nocaute O nocaute mesmo O chutaço Lá da esquerda do Sinas Que apareceu por lá E pegou no corpo Do defensor do Santa Rosa Que foi ao chão E o Remo está lá na esquina Do outro lado No canto esquerdo De ataque Escanteio para o Leão Vai cobrar o escanteio O jogador do Santa Rosa Ainda ali Está tentando se recuperar É o Fracaroli Ali o zagueirão Da equipe Do Santa Rosa É o Raimar Que vai para a cobrança Do escanteio Lá pelo setor esquerdo Jogadores dentro da grande área Foi autorizado Vai o Ribamar Levantamento A bola no segundo palco Subiu a zaga Cortando Ela sobra com o Remo Bola com o garoto Henrique Encheu o pé de primeiro E essa foi lá na galera Quase vai lá no posto Essa aí Tiro de meta Seu Frank Ele ia ter prejuízo Porque só é carrão Uma hora dessa Nesse porto Que a gente vai ali atrás Ele bate o carro daquele Mas foi muito alto Não sei o que vai acontecer Mas já tem jogador do Remo Aquecendo por aqui Já tem jogador do Remo Aqui No Me ensina esse espaço Aqui na lateral Aquecendo É Nessas condições aí O Manolo O técnico pode se dar Até o luxo De quem sabe Poupar alguns jogadores Aí se quiser Porque a vantagem É muito grande Haja vista Que o Remo Já tem jogo importante No meio da semana Pela Copa Verde Quarta-feira Quarta-feira Provavelmente O treinador Ele deve fazer isso Inclusive nesse segundo tempo Agora no primeiro tempo Se ele observar alguma coisa Talvez faça alguma mudança Mas acho que a tendência Ele fazer No segundo tempo Ele está ganhando de 4 a 0 O jogo Então não tem preocupação A equipe do Santa Rosa Embora seja uma equipe voluntariosa Como dizem os comentaristas Da antiga É uma equipe que não consegue Oferecer perigo Mais efetivo Contra a equipe do Remo O Remo está muito bem posicionado Aqui atrás Esse novo treinador Ele conseguiu Montar um esquema Que ele tem aqui A sua zaga E tem a proteção de zaga Ele joga com a segunda linha Ele baixa E ela vai subindo Conforme o time Tem progressão No ataque Esse é o melhor Pelo que a gente observa No futebol moderno É o melhor esquema de jogo Mesmo contra equipes Pequenas Como se diz Como é no caso do Santa Rosa Quando a gente faz O comparativo Com a equipe do Remo Essa é a melhor forma De jogar Porque você garante A proteção Aqui atrás Com a segunda linha E garante O maior volume No ataque Quando sobe Com a bola dominada Santa Rosa Chega na cobrança De fato O levantamento Foi muito forte Direto Direto nas mãos Do goleirão Marcelo Rangel Que pegou Sem trabalho nenhum Fala seu Frank Só lembrando que A Rádio Natureza FM De Garapé Mirim 104,9 Está também conosco Com a Rádio Pariana Transmitindo Remo e Santa Rosa Um abraço a todos Que estão acompanhando Aí na transmissão Em cadeia Aí Garapé Mirim Rádio Natureza Valeu rapaziada Pela parceria Estamos juntos Com certeza Estaremos juntos Na temporada 2024 Vem muita coisa boa Aqui pela Rede Pariana E com os parceiros O Remo chega Pela ponta direita Aqui o Tales Locone primeira Tentava a jogada Para o jogador Que era o Jaresson Tocou muito fraco Facilitou o corte Da defesa E o Santa Rosa Sai no contra-ataque O levantamento Lá buscava Na velocidade Exatamente o Pedro Senna A bola foi forte demais Será que ele chega Chega primeiro que ele A marcação do Raimar Tocando atrás ali Para o Marcelo Rangel Sai jogando Com muita categoria Com tranquilidade Aqui pela ponta direita Você acompanhando A jornada esportiva Aqui é quartas de finais Daqui sai o primeiro Aliás o semifinalista Do Parazão 2024 Amanhã às 10 da manhã Tem turno em São Francisco Às 17 horas Tem País Sandu e Bragantino Você vai curtir Todas as emoções Desses jogos aqui Pela Rádio Pariana E o Remo domina Lá pelo setor esquerdo O Ribamar tomou a bola Do zagueiro ali Na malandrade Ganhou escanteio por aí Pode ser a chance Do segundo por aí Seu Frank Pois é rapaz Bobeou Bobeou a zaga Do Santa Rosa Ribamar chegou ali Como quem não quer nada Deu um toquinho E na hora de chutar A bola bateu Na zaga Escanteio Está de novo Na esquina A equipe Do clube do Remo E quem vai Que vai estar cobrando É o Chaporão Que está na bola É o Chaporão Camisa 27 Está chegando por lá Há 28 minutos Deste primeiro tempo Foi autorizado Levantou a bola Foi muito no chão Ficou difícil A bola sobra Ainda com ele O Remo no ataque Lá pela esquerda Agora com o Raimar Cruzamento na área Vai marcar o Remo Toque de cabeça Foi direto nas mãos Do goleirão Cláudio Vitor Por aí Seu Frank Poderia ter sido a cabeçada Com mais certeza Com mais firmeza Foi fraca a cabeçada O goleiro Paulo Vitor Simplesmente Em dois momentos E agora Ele Eu acho que ele teve Algum problema Ali na mão Rapaz E o árbitro pediu o tempo Ele Ele sentou E agora Vai ser atendido Pelo mesmo E os jogadores Estão aproveitando Acho que deu aquela famosa Parada médica Para os jogadores Se reidratarem aqui Para dar uma Esfriada na temperatura Porque o sol Realmente está muito Está o sol típico Aqui realmente De Belém do Pará E você que está Acompanhando com a gente O jogo parou aqui Os 28 minutos Eu vou aproveitar Para bater um papo Aqui com o Manolo Manolo A gente está vendo aí Que o Santa Rosa Como você bem Vem falando Vem fazendo muita força Para tentar chegar a um ataque Isso se deve A essa nova estrutura Tática do Remo Ou realmente é o Santa Rosa Que chegou no seu limite Realmente ali No Visito técnico Eu diria que Do ponto de vista técnico O Santa Rosa está Meio que Está no limite dele Da disputa Da competição Acho que é uma equipe É uma equipe Que pode No investimento Na manutenção Do investimento Nesse projeto Pode ser uma equipe Bem estruturada Para o próximo campeonato Que eu acredito Que eles não tem Competição No segundo semestre Então terminou Terminou o campeonato Terminou Os jogadores Vão sendo Redirecionados Para outras equipes Mas é um projeto Muito interessante Do ponto de vista De dar visibilidade Para os times Até então Chamados pequenos Do nosso futebol Que estão aqui Dentro dessa região Metropolitana Nos municípios Da Aqui da região Nordeste do estado Então uma equipe Que eu vi O primeiro jogo Deles Contra A equipe Deu muito trabalho Muito bem estruturado Mas a equipe Foi caindo Foi caindo Caindo Ficou ali Pelo meio Da tabela Até conseguir Essa classificação Manter Essa classificação Entre os oitos Com melhor pontuação Que passaram Para a segunda fase O jogo passado Acabou Quebrou Qualquer expectativa O Remo Mesmo não jogando Bem No jogo passado Mas a força Dos jogadores do Remo A disposição De demonstrar Dar uma resposta Para o novo treinador Fez com que a equipe Chegasse a uma vitória De 3 a 0 Que é significativa Do ponto de vista Do placar Não foi muito significativa Do ponto de vista Do rendimento técnico Em campo Mas a equipe Vem muito mais tranquila Para este jogo O posicionamento Da equipe Eu gosto Desse esquema Tático Onde você Joga com Com 4 3 3 2 Joga com Aliás com 5 3 2 Que é mais ou menos Mas esse esquema Da equipe Do Remo Ele mantém Aqui a zaga Mantém o volante Aqui fixo Que eu costumo chamar De fixo Que compõe Na proteção E tem os dois Do meio Do meio de campo Que fazem A distribuição E composição E composição De jogadas Com o ataque A linha Sobe E ele chega No ataque Com 5 Jogadores E quando Está se defendendo Se defende Com 5 Então eu diria Que esse é Um bom esquema Tático E que mesmo Que a equipe Do Santa Rosa Varia Ela tem variado Um pouco Nas jogadas Seja pelo lado Esquerdo Como pelo lado Direito Mas não tem Obtido sucesso Na finalização No terceiro Toque Da bola Já na direção Do gol É isso aí Não tem dado certo Vamos ver aqui Para o Remo E agora o jogo Recomeça com o Remo No ataque A bola com o Silas Ele girou Estava sozinho Ficou difícil Para ele Recomeça Atrás ali Com o Jarderson Ele chega Chama para jogar O Renato Alves A bola tocado Outra vez Com o Jarderson Daí para o garoto Henrique E cochilou Quase perde A bola sobra Com o Líger Lá no centro De defesa Do Remo Fez o levantamento Tentava a inversão De jogada Por aqui Pela direita Com o Jarderson A bola foi muito forte Nessa lateral E o principal objetivo Do Santa Rosa Foi alcançado Que era a permanência Na elite do futebol Paraense A gente pode lembrar bem Que o Santa Rosa Vem da segunda divisão Passou muitos anos Sem disputar A principal competição Aqui do nosso estado Então o principal objetivo Foi alcançado Não é Manolo? É, eu diria Que eles alcançaram Dois objetivos A permanência E também Passar para a segunda fase São dois aspectos Porque são os dois últimos Que caem E eles ficaram Entre os oito primeiros Então são duas coisas A permanência A permanência Na série A Na elite do futebol Paraense E também passar Para o Quadragulado As semifinais Da competição Aliás para a segunda fase Do campeonato Que define os semifinalistas Então eu diria Que isso é muito bom Para o Santa Rosa Eu espero que o projeto Continue E a gente tem Uma equipe Melhor estruturada No próximo ano Tem problema De técnico De jogador Agora por exemplo Uma jogada muito boa O Remo estava meio desmontado Aqui atrás Mas o jogador Não conseguiu fazer O passe correto Aqui Abrir para o lado esquerdo Do seu ataque O Remo Continua aqui Com a bola Tranquilo Na sua defesa Faz Faz a boa Distribuição de bola Aqui atrás E vai subindo Com a bola Dominada Em direção Ao ataque Da equipe Do Santa Rosa E você acompanhando A jornada esportiva Aqui pela Rede Pariana Muito obrigado Pela sua companhia Você que está com a gente Aqui pelo Youtube Você que está com a gente Pelo aplicativo Rádios Net Você que está em todas As plataformas Pelo portal também Muito obrigado gente É muito importante A sua companhia A sua participação Chegar junto com a gente E a galera também Está acompanhando a gente Aí na cidade de Primavera E região Muito obrigado O Remo Parte para o ataque Ali na esquerda Silas tentava o cruzamento Bateu na zaga E foi para fora Faz o corte por lá O Diego Macedo Lateral a favor Da equipe do Remo Lá pela esquerda O Leão no ataque O Raimar vai sem pressa nenhuma Rapaz O Raimar Anda com uma preguiça Viu seu Frank de Castro Ainda há pouco Lance no pé dele Uma preguiça De correr atrás da bola É seu Frank Que isso hein Pois é rapaz Tem que tomar cuidado Tomar cuidado Porque está chegando gente aí Viu O Remo Está em previsão De chegar aí O lateral O meio campista O atacante E o volante Tentava ali a finalização Ali o Henrique Pateu muito embaixo da bola Ela foi longe do gol É só tiro de meta aí Para o Santa Rosa Seu Frank Pois é rapaz O tiro muito feio Longe 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 Estou informando que Todos os jogadores Do banco de reservas Estão aqui No aquecimento Aqui ao lado dos repórteres São 35 minutos Deste primeiro tempo De jogo Você está acompanhando A jornada esportiva O jogo de volta Entre clube do Remo E Santa Rosa O placar aqui 1 a 0 No agregado 4 a 0 Para o Leão Vai levando o Leão Para a semifinal Do Parazão 2024 O Santa Rosa é valente Vem para o ataque Tentava a jogada lá na frente Para o Pedro Senna Melhor para a zaga do Remo Faz o corte Renato Alves Fica com ela Ficou no chão O árbitro está marcando o que? Está marcando falta Ou é lateral aí Seu Frank É lateral? É lateral 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 vai ser cobrado ali Pelo Raimann Ele já faz a reposição Foi falta né Já faz a reposição de jogo Ali atrás com o Lige O Leão parte para o campo De ataque Com o jogador Que é exatamente o João Nilson Ele que é a novidade No clube do Remo Atravessa a linha Que divide o meio de campo Tocando na ponta direita Para o Tales Ainda ele Faz uma jogada de efeito Gira do lado Gira do outro Chega a marcação Ficou preso por lá o Tales Ele sai da marcação Acabou ganhando a posse de bola E lateral A favor do clube do Remo Ali pelo setor direito De ataque Ainda é o Tales Que está ali Para fazer a cobrança de lateral Você está acompanhando A jornada esportiva Aqui pela Rádio Pariana Em cadeia conosco A Rádio Regional FM 104,9 de Primavera E toda a redondeza O Remo chega aqui Amado o chute Bateu na zaga O Ato Está sinalizando ali Que não houve nada Torcida reclamou O jogador reclamou O que você viu aí Frank? Não, não houve nada Foi aquela chamada Bola na mão Rapaz Não tinha porquê O jogador Do jeito que ele virou A bola tocou no braço dele Sem intenção nenhuma E faltou o Remo O Vitor E a bola escapou Ele pegou E conseguiu fazer a defesa Ei, seu Frank Pois é, rapaz Uma bobeada Mas o goleirão Estava esperto O goleiro do Santa Rosa O Cláudio Vitor Simplesmente foi nela Atracou Se largou Pegou de novo E assim O Remo Vence por 1 a 0 Esta partida Está se atrapalhando Está se atrapalhando A equipe do Santa Rosa Quando o Remo Vem para cima Teste por aqui O Santa Rosa com o Vandinho Ele gira de um lado Entregando ali para o Alisson Sai jogando lá no meio de campo Agora com o zagueirão O zagueirão Diego Macedo Se apresenta ali No setor de meio de campo Ele vem carregando lá Pelo setor de defesa Entregando outra vez Ali para o Vandinho Trabalha sempre na canhota Já passa por aqui Pela esquerda Para jogar Ele prefere jogar lá atrás Com o Fracaroli O zagueirão da equipe Do Santa Rosa Faz a inversão de jogada Para o David Ele domina com categoria Botou ela no chão Trocando ali Para o seu companheiro Que é o Christian Moura Está aí na porta direita Outra vez a equipe Do Santa Rosa Chega com perigo A bola com o Pedro Domina É o Pedro Senna Tentou o cruzamento Bateu na zagueirão E foi para fora É mais escanteio Para o Macaco Prego Por aí Frank de Castro Pois é rapaz O Pedro Senna Do jeito que veio Mais um escanteio É o terceiro Escanteio Para o Santa Rosa O Sentirão está chegando O Macaco Prego Está querendo pular Em cima do Leão Vai para a cobrança O descanteio lá O jogador Sorriso Aos 38 minutos Deste primeiro tempo O Santa Rosa Vem de novo Ameaçando A meta do goleirão Marcelo Rangel É escanteio Lá pela direita Vai o Sorriso Para a cobrança Foi autorizado Faz uma sinalização Ali para os seus companheiros Agora se levantou A bola perigosa Sobe ali O Renato Alves Cortando Sobe ali outra vez O Echaporanfo Complementa a jogada Responde o Santa Rosa A bola fica viva Perto da área do Remo Corta de qualquer maneira o Tales Bota ali para o campo de ataque Ele é da equipe do Remo Mas recupera por aqui O jogador da equipe do Santa Rosa Tenta fazer a fita em cima do Jalisson Ela bateu por último dele Foi para fora Arreveço de mão A favor da equipe do Santa Rosa Aqui pela esquerda Você está acompanhando a jornada esportiva É quarta de final Meu amigo É jogo de volta Daqui sairá o primeiro semifinalista Do Parazão 2024 Amanhã tem a sequência Os outros três jogos Às dez da manhã Diretamente do Souza Com a cobertura total Aqui da Rádio Pariana Tem turno Aí São Francisco O São Francisco Com a vantagem Venceu o jogo de ida por um a zero Lá vem o Santa Rosa Perigosamente lá pela direita A bola tem um jogador Que é o sorriso Ele faz a finta Tocando atrás Pedro Sena domina Ainda o Santinha Dominando Ainda ele puxando para o meio Tenta o passe para dentro da área Cortou o Raimar E tocou errado Outra vez do Santa Rosa Tales Acaba com a festa por lá Eu confirmo a rodada de amanhã Às dez da manhã Turna em São Francisco Com a cobertura aqui da Rádio Pariana Às dezesseis e trinta Tem Caeté e Águia de Marabá Com informações aqui pela Rádio Pariana E às dezessete horas Com a total cobertura Do timaço aqui da Rádio Pariana Tem paisando o embragantino O papão entra com a vantagem Por ter vencido por três a zero No jogo de ida E você vai curtir Tudo aqui pela Rádio Pariana E lá vem o leão Pela ponta direita Bola com o Jarderson Fez o levantamento Vai marcar Sobe a zaga Acordando Fica ali na intermediária Completa por lá O jogador da equipe do Santa Rosa Responde o remo Bola com o jogador Cão Henrique Ele vem para dentro Da zaga Trombou ali com o jogador Do Santa Rosa E o árbitro entendeu Como falta ali Do ataque do clube do remo Aí hein Frank Pois é Foi falta sim Porque ele perdeu a bola E quando o jogador do Santa Rosa Tentou se deslocar Ele colocou o pé por baixo O árbitro viu Viu a manha do jogador do remo E marcou a falta Aqui no campo de defesa Da equipe do Santa Rosa Que perde por um a zero E o torcedor quer saber O torcedor quer ouvir O tempo de jogo Ter conquido os 40, 40, 40 minutos de luta Etapa inicial Primeiro tempo de jogo Aqui é Parazão 2024 Quarta de final e jogo de volta No placar Pariana Tem um São 17 horas mais 45 minutos em Belém do Pará E você aí Ligado De ouvido colado Da Rádio Web Mais conectada com você Você está conectado na Rádio Pariana Marquinhos C9 Levando as emoções do futebol Para você em qualquer partido Para do Brasil e do mundo Levantamento aqui para o campo de ataque Do Santa Rosa Sobe a zaga do Remo Cortando a bola Fica com o Ribamar Ele abre a jogada aqui Com o jogador que é o Jaderson Domina por aqui E toca para trás ali Recomeça tudo aqui atrás Com o Renato Alves Manolo agora 41 minutos E o jogo Deu uma mudada Esse panorama aí É aquele que a gente falou ainda há pouco O Remo espera Montou em cima da vantagem E vai esperar isso É que vai ficar mesmo É o desenho me parece ser esse A gente pode dizer Que a equipe do Santa Rosa Teve uma pequena melhora Aqui no meio de campo Eles tem disputado Essa bola do meio de campo Com mais firmeza Tem ganho inclusive Algumas bolas Algumas disputas Consegue sair do meio Ali do meio círculo Consegue sair da bola Para vir para a intermediária Mas é só até a intermediária Ele Quando vai na direção Do ataque Para finalizar Para verticalizar a jogada Aí não consegue Acaba perdendo a bola Ou ela é interceptada Pela zaga do Remo Ou o jogador erra mesmo O controle da bola Perde o controle da bola E é facilmente dominado Diria que o Santa Rosa Mostra uma leve reação Aqui pelo meio de campo Eu acredito que Talvez o treinador Deu uma É o Netão Talvez o Netão Deu uma conversada Com eles Para dar uma ajustada Aqui nessa marcação De meio de campo Na perspectiva Acho que inicialmente Não levar mais uma goleada Levou 3 a 0 Já pode ser considerado Uma goleada No primeiro jogo Mesmo com a equipe do Remo Não jogando bem Hoje Acontece o inverso A equipe do Remo Está muito tranquila Muito cabeça fria Tocando bem a bola Fazendo boas distribuições De jogadas Pelos dois lados do campo Priorizando mais O lado direito Mas O que a gente observa É que É uma É um O repertório Da equipe do Santa Rosa É muito limitado Diante Da equipe Do clube do Remo E aí veio o Remo Para o ataque Pela direita Com o jogador Que é o Jaderson Daí Curtinha para o Silas Outra vez Com o Jaderson Na ponta direita O Remo vai tocando De pé em pé Saiu bem E o Tales Entrou na área Pintou um segundo Do Remo Aí do Tales Puxou para a esquerda Ainda ele Dominou Disparou Defendeu Claudio Vitor Jogando para fora Que jogada maravilhosa Do lateral Tales Quase pinta um segundo Do Leão Hein Frank Ele saiu aqui Da direita Ele tentou chutar Ficar na frente Ele foi Ficar na frente Ficar na frente E ele saiu Levando a bola Até o outro lado E chutou Só lembrando que Enquanto o Manolo Comentava O jogador Rogério Belém Levantou o pé Um pouco além da conta Aliás o Rogério Rogério que é filho Do Rogério Belém Levantou o pé Além da conta E levou o amarelo Para o equipe Santa Rosa Rogério Descanteio Vai ser cobrado Levantamento Para o Remo Toca de cabeça Do Silas Ela vai muito alta Toca aí Por último na bola O goleirão Ele tocou ainda E a escanteio Outra vez Para o Remo Aí hein Frank Ele tocou Ele tocou na dúvida Podia tocar na trave Vem entrar e ele preferiu Dar um toquinho A bola saiu Agora vem aqui Para o lado direito O Lígia Que cabeceou essa bola Rapaz Do jeito que ela veio de lá Então A torcida está feliz Está aplaudindo E o Remo Está bem Daqui a pouquinho Vai ter substituição Pelo jeito No intervalo de jogo Vem o Ribamar Vem o Ribamar Lá do setor esquerdo Ele vem aqui Atravessa todo o campo Para bater o escanteio Aqui pela direita Ah exatamente 44 minutos Agora 45 do segundo tempo Vai o Raimar Para a cobrança Levantamento No primeiro pau Subiu O Bazzaca cortando Mas o Apto já parou Não Está marcando o que Escanteio Outra vez Não é isso Escanteio de novo Escanteio Raimar de novo Aqui Só lembrando Meu amigo Marquinhos Que a Rádio Natureza FM De Guarapé Miri Está transmitindo a gente O Júnior Está lá no comando E o meu amigo Rosilvio também É Losilda Quem comanda A Rádio Natureza FM E o árbitro O quarto árbitro Finalizando aqui O acréscimo Daqui a pouco eu falo O Remo no ataque Outra vez O levantamento Corta Outra vez A zaga Para o escanteio É de um lado Agora vai do outro Outra vez O Leão No escanteio Por aí Hein Frank Ataque Aqui em cima Do jeito que vem o Leão E a galera gosta E a galera aplaude Lá do outro lado Agora o Chaporan Vai marcar Vai cobrar o escanteio Lá pela esquerda Quatro minutos Já cresce Vamos até quarenta e nove Já temos quarenta e cinco Agora vamos completar Quarenta e seis Desse primeiro tempo Vai o Chaporan É do outro lado Agora o escanteio É lá pela esquerda Vai o Chaporan Levantou a bola Perigosa Sobe a zaga Cortando Ela sobra com o Remo Outra vez aqui Com o Tales A intermediária Abertura na direita Para o Jarderson Está no mano a mano Do jeito que ele gosta Preparou Fez o levantamento Ela vai atravessando Lá pela esquerda Encontra o Chaporan Domina o Remo Está no ataque Saiu bem da marcação No cruzamento Subiu A zaga do Santa Rosa Cortando Raimard De qualquer maneira Tentava o toque na área Chegou a zaga do Santa Rosa Cortando E agora o Sorriso Aposta a corrida Com o Tales Melhor para o zagueirão Do Remo Na verdade É o lateral Tales Tocando para fora Arremesso De mão Para o Santa Rosa Que tem pressa Sai jogando por aqui Pelo setor de meio de campo Bola com o Vandinho Ele retrocede a jogada Entregando aí Para o jogador Que é o Davi Mas ali atrás ainda No centro Com o seu companheiro De zaga Que é o Diego Fracaroli Ali para o Diego Macedo Portanto vamos até 49 minutos O ato da partida Acresceu Adicionou Um mais quatro Lá vem a equipe do Santa Rosa Tocou ali Meio na fogueira Ali para o Alisson Recupera a jogada A equipe do Santa Rosa Entregando ali Para o Diego Macedo Ali pela direita O zagueirão Ele faz o toque Na frente ali Para o Pedro Siena Tenta sair da marcação Ficou difícil para ele Mas ele conseguiu Ganhar a falta ali No setor de ataque Na intermediária Do lado direito A galera do Leão Testejando aí Essa vitória Essa classificação Que está se encaminhando Cada vez mais O Leão Desce no agregado E venceu Por três a zero No jogo de ida E agora vencendo Por um a zero Faz quatro a zero Está complicada A situação no Santa Rosa Mas parte para o ataque Tentava o lançamento Lá para o Pedro Siena Ela fica ainda Com o Rogerinho Ficou difícil para ele Três na marcação Ainda fica difícil E agora o lançamento Na frente Ele buscava exatamente Aqui o Jarderson Ainda ele Pela ponta direita Parte o Leão Tenta o lançamento Nas costas da zaga Vem bem Na marcação ali O Fracaroli Faz o torte Entregando ali para o Vandinho Vem o Santa Rosa Agora nos movimentos Fala Franque Só lembrando o seguinte Não eram todos os jogadores Do Reino Que estavam aqui treinando Estavam aqui aquecendo Apenas cinco jogadores Três deles São atacantes Canu O Rapaz Estava galerinha Mas são três atacantes Estavam treinando aqui Eu creio que vai ser mudança No ataque Aí vem o Santa Rosa Nos últimos cartuchos Do primeiro tempo A bola com o sorriso Domina Sai bem da marcação Entregando atrás Pedro Senna Atrás ainda mais Para o Alisson Tocou errado Melhor para a marcação Ali do jogador Da equipe do Remo O Jareson ficou no chão E ganhou a falta Aqui na intermediária de defesa Da equipe azulina 48 minutos e meio Vamos até 49 Já vamos caminhando Para a reta final do jogo Neste primeiro tempo A vitória passeia por 1 a 0 Da equipe do clube do Remo O gol foi anotado Por Silas Camisa de número 95 E o Remo parte aqui para o ataque A bola com o Junilson Terce o lançamento na frente Lá buscava a escapada Lá do Chaporã Será que ele chega na bola Chega primeiro Que ele é a marcação Ali do David Sai bem na marcação Do jogador Da equipe do clube do Remo E agora vem o David Carregando o Santa Rosa Na direita Acabou tocando errado Deu de graça nos pés Do jogador do Remo Vem o Henrique para o ataque E nesse momento Olivaldo José Alves Moraes Zapita pela última vez E determina a fim de papo 1 para o Remo Gol de Silas 0 para o Santa Rosa Os destaques do gramado É com o Frank de Castro Pois é Como eu estava dizendo 5 jogadores Estavam aqui aquecendo Aqui eu ditamos Que desses 5 3 Estarão jogando Eu identifiquei aqui Pela camisa O Canu O Kevin E também O garoto Deixa eu só ver aqui rapaz O Natan Kevin E o E o garoto Que eu chamo sempre Canu Kevin Esses 3 eu identifiquei Acredito Que eles devam Voltar Aqui Pelo segundo tempo Deixa eu sair daqui Que o barulho começou agora É isso 1 a 0 Barulho Leão Jogadores saindo Não tem entrevista No No final Dependendo muito Do Nada Acreditamos que vai ser Tudo bem Aqui o sol Já está só na metade do gramado Eu creio que ainda esteja Aqui não tem mais sol Está só sombra E água fresca É água que eu vou querer tomar agora Meu caro Marquinhos Fique aí De volta Valeu Frank de Castro No gramado de jogo Jogo finalizado No primeiro tempo E você sabe que aqui na Rádio Pariana É assim A bola para de rolar no gramado Mas a resenha esportiva Continua Mas daqui a pouco Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Com o intervalo Pariana Com a análise deste primeiro tempo E até aqui Remond Santa Rosa Zero Rádio Pariana Transmissão ACC Plus E em MP3 Estúdio localizado em Belém Pará Brasil Uma emissora da Rede Pariana de Comunicação Todos os sábados De 8h30 Às 10h30 da manhã Você tem a companhia De Manolo Souza No Sabadão Digital Informativo musical Com notícias do mundo sindical Dos movimentos populares E sociais Política Cultura Esporte Música para esse E os demais assuntos De interesse social Programa Sabadão Digital Apoio cultural Sindicato dos Bancários do Pará Filiado a FETEC Centro Norte Contrafe E a Central Única dos Trabalhadores Acute Gestão Unidade para avançar É Sindicato dos Urbanitários do Pará Gestão A luta continua Não a privatização da Cozampa Água é vida Não pode ser privatizada Reestatização da Eletrobras E da Eletro Norte Já Música Rádio Pariana Saudade boa é aquela que a gente compartilha E para tornar as suas sextas-feiras inesquecíveis Apresentamos o Pariana Saudade O programa que te faz recordar toda sexta-feira Ao vivo pelo aplicativo da Pariana Rádios Net Ou acesse Pariana ponto com ponto BR barra rádio Música, nostalgia e interatividade Seja transportado para os anos que marcaram época Relembrando os sucessos que embalaram suas histórias Apresentação Rafael Trindade Rádio Pariana Seja um colaborador ou patrocinador da Rádio Pariana Saiba mais em nossas redes sociais Facebook e Instagram Arroba Rede Pariana Ou através do WhatsApp 91996051859 Pariana Você sabia que a Rádio Pariana está cadastrada no Rádios Net Baixe o aplicativo Rádios Net Vá no campo de busca e pesquise Por Rádio Pariana E ouça a nossa programação de qualquer lugar do mundo Sindicato dos Bancários do Pará Gestão Unidade para avançar Bancária Bancário Sindicalize E invista em quem luta com você E concorra a uma churralha de prêmios Rádio Pariana Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês Uma ação muito importante do Ministério das Mulheres Conduzido pela Ministra Cida Gonçalves Sabe o Ligue 180? Aquele número que toda mulher tem que ter em mente Que é o contato para o serviço gratuito de orientação Encaminhamento de denúncias para crimes contra a mulher Então, agora o 180 também está no WhatsApp Pelo WhatsApp, nós mulheres teremos acesso ao atendimento automático E também poderemos falar com as atendentes da central Que vão dar todas as informações sobre a Lei Maria da Penha Serviços de atendimento especializado às mulheres em situação de violência E, claro, realizar denúncias de forma simples e objetiva Anota o número aí É o 619610-0180 Vamos compartilhar esse número com o maior número de mulheres possível É muito importante A equipe de atendentes do 180 está super preparada para acolher e dar todo o suporte às mulheres vítimas de violência O 180 salva vidas Olha só, eu vou falar mais uma vez o número para ninguém esquecer É o 619610-0180 Um beijo Sindicato dos Urbanitários do Pará Gestão, a luta continua Não a privatização da Cozampa Restatização da Eletrobras e Eletronorte já Pede Pariana Crenson Design Trabalhamos com vendas e instalação de forro PVC Temos várias cores e modelos Fazemos orçamentos grátis Aceitamos pagamentos em cartões de crédito e débito e via Pixie A Crenson Design fica localizada na rua 7 de novembro Águas Linda, Olga Benário Número 02 Número para contato 91980-571448 Crenson Design Você está conectado na Rádio Pariana No ar Intervalo Pariana Tudo o que rolou no primeiro tempo Você confere agora Com a equipe esportiva da Pariana Marquinhos 190 Beleza, de volta Às 18 horas em ponto Você está acompanhando o intervalo Pariana Até aqui o placar apontando 1x0 para o Remo Em cima do Santa Rosa Gol de Silas No primeiro tempo Você acompanhou aqui a jornada esportiva E agora a gente está no intervalo de jogo E agora a gente vai curtir a análise desse primeiro tempo O que que ele viu Como é que foi Se foi justo, se não foi Isso é papo para o nosso comentarista Manolo Souza A análise desse primeiro tempo de Remo 1, Santa Rosa 0 É meu caro Marquinhos Fios e plugues Já viste isso? Como a gente se atrapalha Mas vamos lá meu caro Marquinhos O jogo realmente Como eu No meu primeiro comentário Aqui Primeira intervenção na partida É um jogo Em que o Remo atuou com muita tranquilidade No início Os 15 minutos iniciais Então Muito tranquilo para a equipe do Remo Administrando a vantagem Dos 3x0 na primeira partida E com tranquilidade Chegou o primeiro gol Ao gol Deste primeiro tempo Após 7 minutos E ele chega ao gol Num senso de oportunismo muito grande Do Ribamar E também Do jogador do 22 Do Jaderson Que acabou dando O passe Para o jogador Silas Silas o jogador do Remo Que fez o Fez o gol Então o que a gente observou É o senso de oportunismo Do ataque O ataque ligado Atento para qualquer vacilo da zaga Da equipe do Santa Rosa Então a equipe do Santa Rosa Começou o jogo Muito confusa Principalmente na sua defesa Com dificuldades para sair Aqui de trás Até porque o Remo fez uma pressão inicial Nos 15 minutos iniciais Fez uma pressão Fez até conseguir o gol Manteve a pressão Depois que conseguiu o gol Ou seja Dificultou a saída de trás Da equipe do Santa Rosa Então nós tivemos Podemos dizer Que o Remo foi tranquilo Conseguiu sair com a bola dominada Em direção ao ataque E essas condições Foi que Redundaram Em marcar o primeiro gol Em 7 minutos E manter a vantagem E o controle da partida Já a equipe do Santa Rosa Acabou Este primeiro tempo Com o início de jogo Muito confuso Com erros de marcação E pouco Aproveitamento Na ligação Meio Meio Ataque E isso fez com que A equipe do Clube do Rio Acabasse chegando No primeiro gol E procurasse ainda Em outras jogadas Principalmente pelo lado direito Construir ações Mais verticalizadas Em direção A defesa Da equipe do Santa Rosa Nós vamos observar Uma ligeira evolução Da equipe do Santa Rosa Na marcação pelo meio O Netão Deu uma Reposicionada ali pelo meio Melhorou um pouco A marcação A equipe conseguiu Fazer alguns desarmes Conseguiu tomar bola Conseguiu interceptar Algumas bolas Mas a limitação técnica Talvez a falta De treinamento Mais constante Fez com que Embora intercepte a bola Embora tome a bola Consiga construir Uma pequena jogada Pelo meio Quando verticaliza Da intermediária Para o ataque Aí a coisa não dá certo Porque os jogadores Não conseguem finalizar Ou os jogadores Não conseguem Receber uma bola De qualidade Para ir buscar A defesa E criar dificuldade Para a defesa remista Ou também Esbarra no bom Posicionamento Da equipe do Clube Do Remo Na defesa O treinador Realmente mexeu No posicionamento Em campo Ele hoje trabalha Aqui Com Com cinco homens Atrás Ele trabalha Com um volante Mais fixo Aqui atrás Que compõe Com a defesa E faz A proteção Ou seja Faz o primeiro combate Consegue interceptar As bolas Aqui pela intermediária E facilita Para o posicionamento Da defesa E também Para que os dois Laterais Possam Avançar O meio O meio de campo O meio de campo Os dois Jogadores De meia Fazem a composição Aqui Na proteção Quando o time Está sofrendo O ataque E faz a composição Com o ataque Quando o time Está de posse Da bola E está Atuando em direção Ao adversário É uma boa mexida No posicionamento Tático Que vem dando certo O treinador Do Reino Ele vem tentando Isso desde o primeiro jogo Que ele comandou Aqui mesmo No Bainão Que foi Pela Copa Verde Que ele conseguiu Uma vitória De 3 a 0 Contra uma equipe Do Acre Rio Branco Do Acre Se não estou enganado Então o Remo Ele já mostrou Alguma evolução Ali No posicionamento Muita raça Como a gente diz Contra o Santa Rosa Também Deu uma boa resposta No primeiro jogo Contra o Santa Rosa Como eu falei Inicialmente Deu uma resposta Na base da força Com Voluntarismo Dos jogadores Procurando atender As orientações Táticas Do treinador E procurando Demonstrar Para o treinador Que eles são opção Para serem titulares Nesta equipe Remista O Remo precisa contratar Há um número Grande Pode-se dizer grande Um time Que perde 3, 4 jogadores Junto com a saída De um treinador Que saiu muito desgastado Mostra que o Remo Vai precisar Contratar novamente A zaga do Remo Ainda não é A zaga ideal Mas já melhorou Nos dois últimos jogos O posicionamento Está melhor Erra menos A gente vai perceber Isso no jogo Do meio de semana Pela Copa Verde Vai pegar uma equipe Que vai Que dá um pouco Mais de trabalho Então um jogo Mais complicado Vamos ver como é Que o Remo Consegue Neste meio de semana Dar uma boa resposta Para a sua torcida Para este jogo Aqui O desempenho Em campo É um desempenho Bom É um desempenho Que agrada A torcida Que está aqui presente E provavelmente Agrada O treinador Que deve fazer Vai fazer mexidas Agora neste segundo tempo Até porque Ele precisa poupar Os jogadores Que são os titulares Estão jogando hoje Para o jogo Do meio de semana E o Frank Vai informar Já já Pode entrar aí Frank E dar os informes Das mudanças Três jogadores Já já o informam Ok Então o Frank Daqui a pouco Já informa Quais são as mudanças Que o treinador Vai fazer Neste jogo E eu diria que O Remo está muito tranquilo E muito Com passaporte garantido Para as semifinais Do paraense Sem Digo Sem sombra de dúvida Que ele não corre Nenhum risco Neste jogo aqui Contra a equipe Do Santa Rosa Meu caro Marquinhos Lembrando que nós falamos Em nome Do sindicato Dos urbanitários Não a privatização Da Cozampa Água é vida Não pode ser Privatizada Reestatização Da Eletrobras Eletronorte Já E em nome Do sindicato Dos bancários Que começa Este ano De 2024 Com a campanha Bancário Bancária Sindicalize Fortaleça Quem luta Ao seu lado E concorra E participe Do sorteio De uma Enxurrada De prêmios Meu caro Marquinhos Tá certo O Manolo 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 Eu sou fã Do Manolo Que a gente Destrincha o primeiro tempo Todinho Tudo que aconteceu Nos mínimos detalhes É o melhor Tem que tirar o chão Tem que tirar o chapéu Meu parceiro Manolo Frank Frank Você veio Você veio ainda Ainda pouco Tem mudança De carrada No Remo Na volta Na volta Desse segundo tempo Né Frank Daqui a pouco O Franco Vem informando As mudanças Que acontecerão No clube do Remo E é isso Se acompanhar A análise Do primeiro tempo Aí Do nosso querido Manolo Souza Do primeiro tempo Até aqui De Remo 1 a 0 Gol anotado Pelo Silas Vamos ter mudanças De Três mudanças Já A gente já vê Aqui Da equipe Do clube do Remo Vamos ver Quem foi Que entrou Quem foi Que saiu O nosso Frank de Castro Tá indo No gramado de jogo Já já Vai achar O posicionamento Ali pra Pra falar com a gente Enquanto isso As equipes Vão voltando Pro segundo tempo O Remo Já tá ali Posicionado No nosso lado direito Aqui O lado que dá Pra 25 E o Santa Rosa Ainda não voltou Apenas o goleiro Cláudio Vitor Tá fazendo o trabalho De aquecimento Mas os jogadores Ainda não retornaram Para o segundo tempo E o Frank Tá chamando Só pra informar Eu não sei Na vaga de quem Com quem Mas quem vai entrar É o Matheus Anjos Com a 10 O Natan Com a 17 E o Kelvin Com a 21 Esses três vão entrar Os três que vão sair O Raimar Com a 12 Então aí deve entrar O Kelvin O Jaderson Com a 22 E o Exaporan Com a 27 São os três que saem Aí portanto Entrando o Natan No lugar do Raimar Camisa número 12 Tá entrando o Natan 17 O Kelvin Entrou no lugar Do Jaderson E o Matheus Anjos No lugar do Exaporan Provavelmente E vai ter mudança E vai ter mudança No Santa Rosa Daqui a pouco Você confirma aí Quem é que vai entrar E quem é que vai sair Na equipe do Um Bacaco Prego Ok De cara A equipe do Santa Rosa Também vai trocar O Netão O Netão tá preparando Ali já uma mudança Pra vir nesse segundo Tempo de jogo Santa Rosa Ainda não voltou Apenas agora sim Agora sim os jogadores Vão voltando ali Vão adentrando ali No gramado de jogo Estão chegando pra fazer O trabalho também Finalizar o trabalho De aquecimento E iniciar o segundo Tempo de jogo Daqui a pouco O Frank de Castro Repórter Show da Pariana Vem trazendo aqui As informações A substituição Na equipe Do Santa Rosa Você acompanhando A jornada esportiva Valeu hein Você que tá com a gente Aqui pelo Youtube Você que tá com a gente Pelas demais plataformas Muito obrigado Pela sua companhia Nesta tarde e noite De futebol Refletores já acesos Aqui no estádio Evandro Almeida O Bampará Bainão É E você que tá acompanhando A gente aqui Pelo estádio Bainão Aqui diretamente De Belém do Pará Você que tá com a gente Aí pela Rádio Regional Rádio Regional Aí de Primavera 104,9 Aí pelas Redondezas Também E também A Rádio Natureza É A Rádio Natureza Retransmitindo aí Pro povo de Igarapê-merim Valeu hein Valeu Muito obrigado Pela companhia Você que tá com a gente Aí Também das outras localidades Você que tá aqui Em Belém do Pará Também Né Em qualquer parte do Pará Do Brasil e do mundo Aonde estiver chegando O som da Rádio Pariana Os nossos agradecimentos Pela sua audiência Pela sua companhia Vai começar o segundo tempo de jogo As equipes Naquele último papo Aquela última conversa De motivação O Remo do lado direito O Santa Rosa Aqui do nosso lado esquerdo O ato da partida Já tá ali esperando As equipes se posicionarem E agora nesse momento Tá entrando aí O jogador da equipe Do Santa Rosa O Frank vai já informar Pra gente quem foi Que entrou E quem saiu Do Santa Rosa Na equipe do Netão Aí Frank Quando tiver Tudo certinho aí O cabecinho O cabecinho Que entrou Pra sair o 106 Só que eu não acho Aqui o 106 É o Davi Ah então pronto Ele entrou aqui Na minha relação Então É o cabecinho Que entrou no lugar do Davi Que já tava fora daqui mesmo Veste na bola O Remo Começa O segundo tempo de jogo O Leão saiu O Matheus Andes Tocando atrás ali Com o jogador Que é exatamente o Junilson Jogadores Novos Nesse segundo tempo Tanto do lado do Remo Quanto do lado Do Santa Rosa Confirmando Entraram aí no Remo O Natan No lugar do Raimar O Kelvin No lugar do Jaderson E o Matheus Anjos No lugar do Chaporã E aqui no lado Do Santa Rosa Leandro Cabecinha 122 Entrou no lugar Do jogador Do jogador Do jogador Davi Número 106 E o Remo E o Remo tem a bola Ali com o jogador Que é exatamente o Henrique Ele domina Faz o lançamento Tentava jogada por aqui Pro Silas Ele de primeira Pro Matheus Anjos De primeira Botou pra correr Por aqui O jogador Natan Ele chegou na linha de fundo Bateu pra trás Vai marcar o Remo O Silas Perdeu De frente Ela sobra com o Remo Ainda Tales no cruzamento Vai marcar Matheus Anjos Pra fora Ele tentou Um voleio Pegou a bola Passou Pelo lado esquerdo Quase Quase pinta O segundo Do Leão Franque Pois é Primeiro Ele cruzou Aqui da esquerda Ninguém Chegou na bola No seu Silas Que perdeu Depois do cruzamento Da direita Ele já tinha Passado da bola Deu meio Voleio Deu errado Mas o Leão Continua vencendo Aí tudo é festa Galera aplaude tudo Ganhando Tá tudo bem Essa bola do Silas Aí mano De frente Não pode perder Uma chance dessa Coisa Eu te digo Que eu Com essa perna Do AVC Eu faria Tá certo Seu Franque Lá vem o Santa Rosa Domina por lá O Rogerinho Ficou no chão A falta Marcada em cima dele O camisa 119 do Santa Rosa A falta marcada Aqui no setor direito De ataque Do Macaco Prego É apenas o começo Do segundo tempo Já faz a reposição De jogo aqui O equipe do Santa Rosa A bola já tá No lado esquerdo Pro Leão do Cabecinha Ele chama pra jogar Por lá O jogador que é um sorriso Na verdade é o Vandinho Tentou o toque Errou Errou completamente Deu nos pés Do Matheus Anjos Ele sai jogando ali Com o Ribamar Tocando de primeira Pro Silas Aí do Remo Ficou no chão E ganhou a falta O jogador do Remo Ali no setor esquerdo De ataque Falta Fábio do Leão Aqui É a Rádio Pariana Contando pra você O capítulo final Desta decisão Valendo vaga Nas semifinais Do Parazão Remo 1x0 Vai vencendo No agregado 4x0 Diante do Santa Rosa E é outra falta Já cobrada a falta O Remo tem pressa A bola com o Kelvin Lá pela ponta direita Ainda ele Preparou Chamou o Matheus Anjos Pra jogar Abertura pro Tales Na ponta direita Ainda ele ameaçou Cruzar Puxou pra Canhota Ainda o Tales Jogando atrás ali Pro Renato Alves Mais atrás ali pro Natan Já toca ali Primeira pro Silas Passou perdido no Natan O Silas tentou Cruzamento Ela passou Pertinho Do canto esquerdo E foi pra fora Ele tentou descanteio Mas quase ela descai Dentro do gol Essa aí Frank Pois é Eu sentia segurando Muito seguro Nessa bola Ele E se chega com perigo Se chega alguém ali Podia ser o segundo O goleirão O Cláudio Vítas Pelo demais aí O tiro de meta Cobrado O Santa Rosa Vem pro ataque O Macaco Prego Tá com uma tarefa Dificílima Dificílima Tá perdendo o jogo aqui E no agregado Tá 4 a 0 Meu amigo Não tá fácil Não tá fácil Mas não se entrega É valente É guerreiro E vai pra cima Lá pela esquerda Tá ali pela ponta direita Ele vai fazer a reposição De jogada Joga forte lá Na direção do Kevin Vem com ele A marcação do Cabecinha Tocou pra fora E outra vez Lateral Pro Remo Ali pela direita De ataque O Talista Ali pra fazer Reposição de jogada Ali o Remo Tá novamente no ataque Torcedor acompanhando Com a gente aí Muito obrigado Levantamento lá Pro jogador Que é o Kevin Deixou escapar Melhor pra zaga Da equipe Do Santa Rosa Domino Vandinho Entregando ali Pro Leandro Cabecinha Tocou aí em cima Da zaga do Remo Ela amorteceu Chegou ali com um sorriso Ele dominou Mas o hábito já parou E marcou a falta Em cima dele por aí Franque Falta, falta Lá do outro lado O Santa Rosa Tava tentando sair Já cobrou a falta 1 a 0 Para o Reão Pra cá Em nome do sindicato Dos bancários do Paraná Agora são 4 minutos Deste segundo tempo Cada minuto é importante Cada minuto contando A favor do Remo E contra o Santa Rosa Nessa montanha complicada Vem pro ataque O Santa Rosa Pela ponta direita Retrocede Recomeça a jogada Aqui com o Diego Macedo O capitão da equipe O zagueirão Vem pro ataque Ultrapassa o meio de campo Tocando na direita Aqui pro jogador Que é o David Ele tenta sair da marcação Sai do primeiro Mas perdeu a bola Mas o árbitro parou E marcou a falta ali Ficou na branca O jogador do Remo Mas a falta marcada E tá no chão O jogador do Santa Rosa Aí Hein, Franque? É, rapaz Ele na hora que pegou a bola O árbitro viu Eu daqui Eu acho que não foi Foi corpo, corpo O jogador do Santa Rosa Tá mal deslocado Mas o árbitro marcou Já cobrou Santa Rosa perde por 1 a 0 E sai jogando Aqui pela direita Com o Diego Macedo Ultrapassa o meio de campo Tocando aqui na direita Pro David Vem com ele Tentando toque na frente Ali pro jogador Que é exatamente O camisa 108 O Cristian Moura Perdeu a jogada Vem na dividida ali O Silas Não era o Ribamar Ficou no chão Tá marcada a falta Em cima do Ribamar Ficou no chão Tá tudo bem com o Ribamar Mas ficou sentindo aqui O jogador do Santa Rosa O Vandinho Número 106 Mas tá tudo ok Falta marcada A favor do Leão Aqui na intermediária De ataque lá do esquerdo Você tá acompanhando a gente aí Pelo YouTube Valeu galera Valeu pela companhia Você que tá pelas plataformas Muito obrigado Pela sua companhia O Remo desce aqui pela esquerda Mateus Anjos Sai da marcação Tocando atrás ali Pro Renato Obe De primeira pro Silas O Remo tocando passes Fazendo o tempo correr Tá legal Tá bem na parada O Leão Vencendo por 1x0 No agregado 4x0 O Matheus Anjos girou bonito Limpou tudo E tocou na esquerda Boa bola A bola pro Matan Foi muito forte Ele chegou Tentou na dividida Bateu pro Gobella Foi pra fora Tá marcado o tiro de meta Ele queria escanteio Mas o árbitro não foi na dele não Aí Frank Pois é Ela ficou chateada Bateu ali Deu um chute no vento Chutou Deu soco no ar Mas o árbitro não foi na dele 1x0 Para a equipe do Clube do Remo No agregado 4x0 Em nome do sindicato Dos humanitários Que não estavam aquecendo Agora estão aquecendo Aqui ao lado dos repórteres O tiro de meta cobrado O Santa Rosa sai jogando lá embaixo Sai jogando com categoria Tocando embaixo Sem pressa Tá difícil Mas o Santa Rosa sai organizado Levantamento pra frente A gente tentava jogando ali A gente tentava jogando ali com o Rogerinho Vem primeiro Vem primeiro aquele A marcação Tocando atrás Governato Aves Bateu a bola dividida Outra vez a bola Vem aqui pra fora É lateral A favor da equipe Do Clube do Remo É você acompanhando o confronto Leão me marcar com o prego Valendo vaga Nas semifinais Do Campeonato Paraense Amanhã tem mais Amanhã tem mais Às 10 da manhã Aqui pela Rádio Pariana Tem Tuna e São Francisco Às 5 da tarde Tem Paysandu e Bragantino Com as informações De tudo que estiver rolando Também no confronto Entre Caeté e Águia É meu irmão Você fica acompanhando tudo Tudo Mas tudo mesmo O que acontecer No futebol paraense Aqui pela Rádio Pariana Por isso você que está com a gente Aqui pelo Youtube Se você é novo Gosta de acompanhar o futebol Se inscreve no canal Não perde essa chance Porque aqui você vai acompanhar Todos os jogos Paraense O brasileiro Está quarta-feira E na quinta-feira Tem Copa Verde Tem a Copa do Brasil Com o Águia representando o Pará Então fica ligado aqui Na Rádio Pariana Que você vai estar muito bem informado Do que aconteceu No futebol paraense Fala Frank Deixa eu só vender meu peixe Daqui a pouquinho Às 20 horas Começa o nosso sabadão Que é os embalos De sábado à noite Duas horas de programa Com muito som Muito embalo Músicas nacionais e internacionais E hoje um especial Com a Legião Urbana A banda Legião Urbana Que coisa maravilhosa O comando do Repórter Show Frank de Castro Prepare o seu coração 20 horas é isso Frank? 20 horas o programa hein? É das 20 às 22 horas Todo sábado Os embalos de sábado à noite Lá vem a equipe do Santa Rosa O cruzamento Ela vai passando Toda a extensão da área Vai chegando aqui do outro lado Melhor para a equipe do Remo Sai jogando por aqui Pela esquerda O Natan Ele domina Chega a marcação Não tenta fazer a jogada Individual ali Acabou perdendo a jogada Ficou no chão Jogador do Santa Rosa E ganha uma falta Falta leva perigo Mas o Santa Rosa tem pressa Sai jogando curtinha por aqui Pelo setor direita A bola com o Alisson Já chama para jogar por ali Exatamente o Sorriso Chega com ele A marcação do Henrique Ainda o Sorriso A abertura para o David Aqui na direita Chega o Santa Rosa É o David Tento passe ali Para o meio da área A bola chega com o Alisson De frente para o gol Disparou E jogou longe Jogou longe do gol É só tiro de meta A favor do Remo Por aí Franck Só tiro de meta O chute forte Poderia ter sido melhor Se fosse na direção do gol Mas bateu lá no meio Da arquibancada Um detalhe viu O técnico Mourinho Ele veio até aqui Rapaz quase Olha Brigar com o Bandeira E ninguém falou nada Ele saiu da zona dele Veio para cá Falou não sei o que Com o Bandeira E voltou Ninguém nem para chamar Do São do Caboclo É meu irmão Lá vem a equipe Do Santa Rosa Domina outra vez Do Santa Rosa Tenta ficar um pouco mais Com a bola Para tirar o ímpeto Do Remo Lá vem o Santa Rosa Aqui pela direita Com o David Ele toca ali Chega a marcação Fechou a porta Por lá Pedro Senna domina Trabalhando aqui Com categoria O 110 da equipe Do Santa Rosa Entregando ali para o Vandinho Faz a versão de jogada Lá pela esquerda Com o Leão do Cabecinha Vem a equipe Do Santa Rosa Para o ataque Tentou tocar A bola Escapou Escapou E foi para fora Ali No domínio do sorriso Lateral a favor do Leão O torcedor quer ouvir O torcedor quer saber O tempo de jogo Agora decorridos 10 minutos 10 minutos Desse segundo tempo Estava para complementar Aqui É Bamparaba É não Parazão 2024 Quarta de finais No placar pariana Rimou 1 Santa Rosa 0 São 18 horas Mais 23 minutos Em Belém Do Pará Metrópole Da Amazônia E você aí Ligado De ouvido Colado Na rádio web Mais conectada Com você Mariana Marquinhos E no Rio Eu chamo O nosso querido Manolo Para fazer Os seus comentários Nestes primeiros 10 minutos Do segundo tempo Aquele cenário Praticamente É o mesmo Do final do primeiro tempo Porque a gente está vendo aí Né Manolo É verdade O que nós temos observado Aqui É o Remo Ele desceu Aqui a linha Então ele tem dificultado A equipe do Santa Rosa Ela consegue pegar a bola Mas tem uma dificuldade enorme De passar do meio de campo Para criar uma situação De perigo de gol Da intermediária Em diante A não ser uma bola parada Agora tem uma falta Pode ser Mas a equipe do Santa Rosa Com muita dificuldade De sair com a bola Da defesa Não consegue avançar Pelo meio Em função Do Remo Ter recuado A linha E está exercendo Uma boa marcação A equipe Remista Administra Bem a posse da bola Com o posicionamento Mais aproximado Dos jogadores Do meio de campo Isso tem Facilitando as jogadas Com toques curtos Então O Remo Vai administrando E vai buscando Esse segundo gol A ele em jogadas Bem construídas Com certeza Ainda neste Nesta primeira metade Desse Segundo tempo Meu caro Marquinhos E o Santa Rosa Tem falta perigosa Por aí Frank É falta frontal O Sorriso Ele mesmo Sofreu O que é bater Direto Sai o Sorriso Está ali preparado Para fazer a cobrança Está ali também O Leandro Cabecinha Quem é que vai para a bola Doze minutos Do segundo tempo Vai o Sorriso Bateu em cima Da barreira Ela explodiu Vai saindo aqui Do outro lado Aqui pela direita A bola vai saindo É só lateral A favor da equipe Do Santa Rosa Já cobrado ali Para o David Ele saiu da marcação Ficou no chão O árbitro outra vez Pegou outra falta Aqui pela direita De ataque da equipe Do Santa Rosa E agora parece Que vai jogar na área E o Cabecinha É Ele está mandando Para sair para E O que ele vai ter de fazer O árbitro já foi lá Vai sair no Remus Já só já Vou confiar contigo Vamos lá Daqui a pouco O Franken Vem com a mudança No clube do Remo Quem é que entra Quem é que sai Da equipe Azulina Exatamente Há 13 minutos Deste Segundo tempo Daqui a pouco O Franken Vai informar Para a alteração Sai o Silas Silas É isso Vai saindo portanto Silas Número 95 Está entrando Ronald Ronald Com 95 Sai o Silas E vai para a cobrança O Santa Rosa Por aqui pela bola O jogador No 118 Exatamente O sorriso Ele vai para a bola Preparou Levantou A bola Perigosa Vai sair do gol O goleirão Marcelo Rangel De Monecaço Coloca para fora O Santa Rosa volta Levantamento Lá para a boca do gol Sobe outra vez A zaga do Remo Cotando E ela volta com o Santa Rosa Ali no centro esquerdo A bola com o Alisson Fala Frank Para corrigir O Ronald É o 15 Eu pensei que era o 9 Mas é o 1 É o 15 O Santa Rosa Chega no lançamento Perigoso Está dentro da área Por lá o sorriso Já fechou a porta dele Ficou difícil Ainda o sorriso Tocou atrás ali Para o jogador Que exatamente o Vandinho Domina Ali na direita Recomeça tudo atrás A bola com o David Ele olhou para a área Tocando atrás Pedro Senna Recebe o David Entrou de frente Disparou Grande Defesa do Marcelo Ranjão Essa ia no cantinho Hein Frank Essa tinha endereço Certo do canto esquerdo Marcelo Ranjão Muito E na bola Deu só um toquinho De dedo A bola saiu aqui Para o escanteio Está no canto A equipe Do Santa Rosa Sorriso A cobrança Faz sorriso Para fazer a cobrança Do escanteio O Santa Rosa Aperta nesse momento Do jogo 14 minutos Do segundo tempo Escanteio perigosamente Aqui pela direita O Santa Rosa Levantou a bola No primeiro pau Subiu ali O Renato Alves Outra vez Tocando para fora E é outro escanteio Aí para o Santa Rosa Franque Pois é O sorriso Nem saiu daquele E ia correr para lá Escanteio de novo Ele voltou Sorriso de novo A cobrança É o quinto escanteio De Santa Rosa Vai outra vez O sorriso Aqui pela direita Jogador de esteto Da grande área Ali do goleirão Marcelo Gagiano Remo Vai o sorriso Foi autorizado Ele vai para a bola Levantamento Outra vez no primeiro pau Corta outra vez O Natan ali Para escanteio Sorriso Está meio sem força Aí viu seu Franque Foi Depois A bola E o Natan Vai o sorriso Outra vez Na ponta direita Outra vez Do Santa Rosa Na cobrança do escanteio Agora sim Jogou no meio Da área O toque de cabeça Rogerinho Ela vai saindo Mas o goleirão Marcelo Gagiano Não chegou a deixar ela sair Pegou com tranquilidade Aí Franque Tranquilidade A bola ainda Que ficou no chão Amorteceu E correu Pegou aqui do lado Já colocou o Leão Lá vai o Leão Pela direita Lá pela direita Já escapa o Remo Do contra-ataque com o Tales Ele carrega Ninguém chega ali Vai atravessando Ele vai avançando Agora chega ali O Matheus Anjos Para jogar com ele Recebe no meio de campo Faz o toque ali Para o Renato Alves Já viu a passagem aqui do Natan De primeira bola Com o garoto Ronald Na primeira jogada dele Sai bem da marcação Aí do Ronald Matheus Anjos Ainda ele Fazinho da fita Ainda ele Do contra Fora para o Natan Vai marcar Arriba Mas chega A zaga Cortando de qualquer maneira Para fora Uma bela jogada Do ataque do Remo Aqui pela esquerda Quase pinta o gol Do Riba Por aí Franquê Pois é rapaz Quase pinta Joga para cá Joga para lá Chute direto O Ribamar Quase faz O seu Mas não foi Dessa vez Continua 1 a 0 No Para cada pariana E vai para a cobrança E vai para a cobrança Do escanteio Por aqui Matheus Anjos É o Remo Tranquilidade Não deixou Para ninguém Nem quicou no chão Do jeito que veio Foi lá no terceiro andar E pegou Isso é minha E já colocou Santa Rosa No campo de jogo Tem pressa O macaco prego Está perdendo Por 1 a 0 No agregado Está 4 a 0 O prejuízo Está muito grande Está demais Mas o Santa Rosa É valente Vem para cima Do Leão Bola com o Alisson Domina ali pela esquerda Faz a abertura ali Para o jogador Que é exatamente o Bandinho Ele trombou Com a zaga do Remo E o Apto entendeu Como falta ali Em cima do jogador Do Santa Rosa Franque É, ele entendeu Como falta E nesse momento O Santa Rosa Faz duas substituições Saiu O 8 É 8 daqui Entrou o 7 Já já Saiu o Christian O que é de Christian? Pois é O só Christian Moura saindo Isso Só confirmar Quem É, o Christian Moura saiu Daqui a pouco O Frank Confirma para a gente Wagner é isso Wagner 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 Santana Está entrando 107 Da equipe do Santa Rosa Tem outra alteração Aí né Frank 118 Já foi O Sorriso Já foi embora O Sorriso já foi O Sorriso é o 118 Que acabou de sair E vai o Santa Rosa Para a falta Leandro Cabecinha Levantamento Perigoso Vai passando Por todo mundo E vai para fora Só tiro de meta Aí para o clube do Remo Frank O goleiro Marcelo Rangel Apenas olhou Ela saiu aqui pela esquerda Sem perigo nenhum O time do Remo Está mais tranquilo Mas esse assunto Para o Manolo Daqui a pouco Está certo Ainda há pouco Também O 111 Entrou Você confirma Depois aí É o Felipe Vigia Viu Frank Você confirma Aquele fã que deixou o campo Aí para o Felipe Vigia Que entrou ainda há pouco Também na equipe do Netão O Santa Rosa A tudo isso A 18 minutos Deste segundo tempo É isso aí Você está acompanhando A jornada esportiva Da Rádio Pariana O clube do Remo Toca a bola Lançamento para o Matheus Anjos Está livre no meio de campo É perigoso Deixar esse homem jogar Com a 10 Ele faz a abertura Lá para o Tales Na ponta direita Olhou para a área Cruzamento Vai marcar aqui Batou Cone de cabeça Passou Ali no gol Sobrou o Remo Ainda no ataque Tentou o cruzamento O Natan Bateu na zaga E foi para fora Escanteio Para o Leão Frank Bela jogada Pela direita Chegou bonito O Leão Azul Cruzou a bola Dois jogadores Tentaram Muito alta Se perdeu Ainda tocou No zagueiro Escanteio Já cobrado O Remo tocando ali Com o jogador Que é o Matan Já passou o pedido O Matheus Anjos O Matan Tentou fazer a fita Ficou no chão E a falta marcada É perigosa A falta para o Remo Por aí Frank de Castro É considerado Um mini escanteio Um mini escanteio Por ali E só informando Para você Que foi o Cristian Moura Que saiu agora Saiu o Cristian Moura E saiu o Sorriso Aí confirmado também As ausências Aí Entraram O Wagner Santana 107 E o 111 Felipe Vigia Saindo portanto Cristian Moura 108 E também o 118 Sorriso E o Remo tem falta Falta perigosa Bateu os anjos Para fazer a cobrança De falta Aqui pela esquerda É um mini escanteio Foi autorizado Levantou Apenas um homem Na barreira Ele conseguiu acertar O cara Em Frank Que coisa Rapaz Parece uma coisa Um cruzamento Tão mal feito O jogador Do Santa Rosa Ficou meio tonto Atordoado Mas como é que pode Não dá para colocar Mais alto Lá na área Continua 1 a 0 Para cá Em nome do sindicato Dos bancários E dos urbanitários Do Pará O torcedor quer saber O torcedor quer ouvir O tempo de jogo 20 minutos 20 minutos De luta Etapa complementar Segundo tempo Aqui Bampará Baenão Parazão 2024 Quartas de finais No placar Pariana 1 0 Em Belém São 18 horas Mais 33 minutos Na metrópole Da Amazônia E você aí Ligado De ouvido colado Da Rádio Web Mais Conectada Com você Você está Conectado Na Rádio Pariana Levando As emoções Do futebol Para você Em qualquer parte Do Pará Do Brasil E do mundo O Remo No ataque Aqui pela esquerda Chega a saga Do Santa Rosa Faz o corte Levantando a bola Para o Rogerinho Está sozinho Ficou no chão E a arbitragem Parou E marcou a falta No solitário Atacante do Santa Rosa Aí meu caro Frank de Castro Pois é Bem no centro Do gramado Na linha Que divide o gramado Falta Para o Santa Rosa Está sentindo ali O ombro Conseguiu ali Movimentar o ombro Mas Falta para o Santa Rosa Já cobrado 1 a 0 Leão Ô Manolo Agora a gente Está vendo aqui O cenário O Remo Está chegando aí Mas a gente sabe Que o Santa Rosa Está complicada A situação Se atira Vai para o ataque Tenta ali Mas deixa os espaços Que numa dessa O Remo pode Fechar definitivamente Essa tampa aí É verdade Mas olha Pode-se dizer Que o Santa Rosa Neste momento Tem a maior posse De bola Ele consegue fazer Tem conseguido fazer Distribuições de bola Aqui pela defesa Tem marcado Tem procurado Fazer A ligação Defesa Meio de campo Meio de campo Ataque Conseguiu algumas Bolas paradas Ali umas três faltas E ele tem Está mais atirado Na partida Como você bem falou E portanto Ele tem Toca mais a bola Ele está com mais posse De bola Mas é uma posse É uma falsa posse De bola Porque você tem A posse Mas não consegue Concretizar Essa maior posse Em jogadas Que possam acabar Com um gol Com um gol Contra a equipe Em remista O Remo está muito tranquilo Sobe devagar Aqui está com freio De mão Mas tem procurado Fazer distribuição De bola Principalmente Aqui pelo lado Esquerdo Esse reposicionamento Do Santa Rosa Deixa o atacante Rogerinho Muito isolado Quer dizer Precisaria que Essa Esse ataque Ele tivesse A companhia De mais alguém Para fazer Realmente Para fazer Efetivamente Construir jogadas Com Troca de passes E com isso Buscar Espaços Na defesa Da equipe Do clube Do Remo Como eu falei A maior posse De bola Ela é Do Santa Rosa Mas é uma falsa Maior posse De bola Porque ela não Se transforma Em jogadas De gol O Remo Quando sobe Cria mais Situação De perigo Situações De perigo De gol Do que A equipe Do Santa Rosa Meu caro Marquinhos E veio o Remo Para estar aqui no passe Com o jogador Que é o Renato Oves Ele tentava ali O passe de primeira Nas costas Do Leandro Cabecinha Que tocou Com a mão na bola Falta marcada E o Frank Está chamando É só Para pedir o Renan Para ver Verificar aí Essa Essa voz Do Manolo Do Manolo Acho esquisita Uma voz Diferenciada Depois queria Até que Tenha problema Técnico Você é o Manolo Que está gripado Ficou diferente A voz Manolo Lá veio o Remo Pela esquerda A bola com o Natan Botou no corredor Esquerda A bola foi forte demais Ali para o Ronald É só tiro de meta Para o Santa Rosa Franque Está certo que o garoto É ser eléptico Está certo que o garoto Corre para caramba Mas assim amigo Nem com o motor Ele chegaria Melhor para o Leão Que vence 1x0 Ela já foi Viu Marquinho A tarde A tarde já foi E a noite está chegando Linda e maravilhosa Belíssimo final de tarde Começo de noite Em Belém do Pará Nesses tempos aí Principalmente no mês de março De fortes chuvas Mas hoje Graças a Deus Está fazendo um dia belíssimo Em Belém do Pará Uma tarde e noite Agradabilíssima De muito sol E agora Com esse início de noite aí Com o clima agradável A galera acompanhando a gente aqui Valeu gente Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Fala Frank Rapaz se chove agora A reportagem está ferrada Porque os caras Fizeram treinamento aqui Ficou um lamaçal danado Sem chuva Está só lama Se chover É coisa cumprida É aí fica difícil Lá vem o Remo Lá pela direita Matheus Anjos Entregando ali para o jogador Que é o Kelvin Ele domina Vem trazendo para o meio Ali Renato Alves Entregando ali para o Henrique Outra vez para o Matheus Anjos Escapou dele Volta o Remo Ainda com o Henrique Domina lá pela direita Entregando para o Thales É o Leão Trocando o passe da direita Henrique Já achou o garoto Ronald para jogar Ele viu bem a passagem Natan quem sabe agora bateu Olha o gol Olha o gol E é gol 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 E é gol O vento a beija, o vento a beija, como a sonhar Natan, Natan, número 17 Escapada pela esquerda, o remo veio de um lado do outro Começou na direita e o Ronald achou livre, leve, solto Aqui pela esquerda o Natan E ele só teve o trabalho de encher o pé e colocar no tubo avante Era isso que ele queria, colocar na rede e sair para o abraço E o Natan fez aos 25 25 minutos de luta Eita, para complementar, segundo tempo de jogo Amplia e amplia e coloca mais do que nunca o leão Com mais duas mãos na vaga da semifinal e agora escreve no placa pariana 2, 0 O seu Frank de Castro Me conta o que você viu Parabéns para o Ronald que não foi fominha Pegou a bola no centro da área, poderia ter chutado, mas não Ele olhou e viu o Natan chegando Da feita que ele disse Pega Natan, chega e chuta E o Natan fez, obedeceu o Ronald Simplesmente sem chances para o goleiro Do Santa Rosa ao Claudio Vitor E agora o leão está na frente E a torcida agradece 2 a 0 para o leão azul E agora a torcida começa essa festa maravilhosa A equipe do Santa Rosa realmente está com a maior posse de bola Segundo gol do Remo Uma boa recuperação de bola no meio Uma boa triangulação E uma boa visão de jogo do atacante Ronald Que poderia ter chutado para o gol porque estava de frente Mas observou a entrada do Natan Enrolou a bola para ele Que fez um belo chute aqui Na diagonal da esquerda para o canto esquerdo do goleiro Sem nenhuma possibilidade de defesa do goleiro Da equipe do Santa Rosa O Remo aí fechou a... 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 liquidou a fatura A torcida comemora com bastante justiça nesta partida A passagem para as semifinais A gente vai ver ainda como é que vai se dar esse cruzamento Mas o Remo é a primeira equipe A conquistar o passaporte para a semifinal do Campeonato Paranense Diga lá, Frank Trocou, trocou no Remo Saiu o Ribamar com a 9 Ribamar não fez gol Perdeu o gol Então saiu o Ribamar e entrou o Ítalo com a 19 Ítalo com a 19 Entrou e saiu o Ribamar com a número 9 Acabou as substituições do clube do Remo E o Santa Rosa O goleiro de Santa Rosa sentiu Mas já foi atendido Então vamos lá para o jogo Santa Rosa tem falta para cobrar ali do setor esquerdo Está ali posicionado o Cabecinha Também está ali o Vandinho É, tem jogadores ali conversando na frente ali da bola Vamos lá, vamos ver quem vai fazer a cobrança de falta A 30 minutos deste segundo tempo 2x0 é o placar A falta cobrada Vem ali o Leandro Cabecinha entregando ali para o equipe do Santa Rosa Tentava o passe de qualquer maneira Chegou a zaga cortando Volta com o Alisson aqui pela esquerda Aliás pela direita com o Pedro Senna Ele trabalha com a esquerda Tocando ali para o Davi recebendo de volta Aliás é o David Outra vez o Pedro Senna Chega a marcação 3 ali ficou difícil para ele Outra vez a equipe do Santa Rosa Na dividida melhor para a zaga do Remo Recupera por lá o Natan Ele tenta botar na frente ali Chegou na dividida Ficou melhor para a equipe do Santa Rosa Mas o hábito já parou E marcou a falta ali Em cima do Wagner Santana Já cobrado O Santa Rosa perde por 2x0 No agregado está 5x0 Está complicado Mas veio a equipe do Macaco Brego Entregando ali para o Wagner Santana Saiu bem da marcação Por baixo ali o Roland De qualquer maneira E ficou sentindo o jogador do Santa Rosa Vem a equipe do Santa Rosa lá pela esquerda Lançamento na frente Botou na velocidade Linda a jogada Olha a equipe do Santa Rosa com o Felipe Vigia Vem a marcação do Thales Faz o corte por lá Providencial essa chegada por aí né Frank Providencial rapaz E a jogada do Thales foi de uma frieza Ele pegou a bola Driblou dentro da área Saiu com ela na boa Parabéns para o Thales Lá vai o Leão Tentava a jogada por aqui o Matheus Anjos Na dividida por lá O Ítalo tentava a jogada E a bola ficou explorada ali O goleirão Claudio Vitor Tentou evitar a saída de bola Não conseguiu Saiu com a bola e tudo E a escanteio para o Remo Quem sabe pinta o terceiro aqui hein Frank Pois é Vamos aguardar Porque agora vai ser atendido O jogador do Santa Rosa O árbitro foi lá O mesmo que estava caído aqui Ele levantou Aí tentou dar uns passos Caiu de novo O departamento médico É o David O departamento médico Ele já está chegando ali Eu acho que O Santa Rosa vai ter que mexer Porque o David Pelo que ele levantou daqui Saiu mancando Não sei se ele vai ter condições de continuar É o departamento médico do Santa Rosa Atendendo o jogador ali no gramado de jogo Agora 32 minutos desse segundo tempo Até aqui 0x0 Neste segundo tempo Não tivemos a parada médica ainda E acho que não vai ter Acho que não vai ter O primeiro tempo é porque realmente o sol estava muito forte Mas nesse segundo tempo Acredito eu Pelo tempo que nós já temos aqui 32 Acredito que não vai ter A parada E vai saindo de campo aí O jogador do Santa Rosa Vamos ver se vai continuar no jogo aí Daqui a pouco o Frank confirma pra gente Porque o Remo Tem escanteio pra cobrar Aqui pela esquerda Exatamente o Matheus Anjos Pra fazer a cobrança do escanteio Vai fazer a cobrança por lá O jogador do Remo Ele cobra Vai e levanta a bola No segundo pau Toca de cabeça Vai marcar atrás A defesa O goleirão Cláudio Vitor Era o garoto John Wilson Que estava lá no ataque Hein Frank John Wilson rapaz Lá no segundo pau Ele olhou Cabeceou certeiro E levou o Remo O Remo outra vez no ataque A bola com o Matheus Anjos Cuchilou a zaga do Santa Rosa Matheus Anjos Gira do lado Gira do outro Ficou difícil com ele Tentou fazer a jogada individual Sai bem na marcação Bateu pro gol Pá Sai mais direto Pra linha de fundo Ficou meio sem perna Saiu o Matheus Anjos Tiro de meta Pro Santa Rosa Hein Frank Tá todo mundo Querendo mostrar serviço Rapaz Aqui Cada um Tá buscando o seu espaço Tá buscando aí Continuar na equipe Até porque Você sabe Quando começa Campeonato Brasileiro Muita coisa muda E os meninos Estão aqui tentando mostrar serviço Bater os anjos Uma excelente jogada E o Remo vence por 2 a 0 Pra cá Dos sindicatos humanitários E também dos sindicatos Um abraço pra todo mundo Que acompanha a gente Na transmissão em cadeia Aí pela Rádio Natureza Igarapemirim E a Rádio Regional Aí em Primavera Muito obrigado Nas Redondezas também Gente Muito obrigado É uma grande alegria Saber que a gente Tá chegando aí Aqui pela Rede Pariana Diretamente de Belém do Pará Com você Que tá acompanhando aí Nessas Desses municípios Nessas localidades E você que tá também Em outra Outra localidade Qualquer parte do Pará Do Brasil e do mundo Que alegria A gente tá aqui Nessa jornada esportiva Diretamente de Belém do Pará Pra você aí Aqui é Remo E Santa Rosa Lembrando Amanhã A partir das 10 da manhã Tem mais emoção Do futebol Aqui pela Pariana Tem Tuna E São Francisco E às 5 da tarde Tem Paissando E Bragantino Tudo isso pelo Parazão Quarta de finais Hoje é apenas O começo das emoções Até que o Remo Vai avançando Pra semifinal Do Parazão 2024 E o Santa Rosa Tem falta perigosa Lá pela esquerda Pra cobrar Tá tendo uma mudança Da equipe do Santa Rosa Daqui a pouco o Frank Vem confirmando Quem foi que entrou E quem foi que saiu Na equipe do Santa Rosa Vai pra cobrança de falta Por lá Vai aqui pro Santa Rosa Leandro Cabecinha Levantou a bola No segundo palma Marcelo Rangel Faz o corte Ainda o Santa Rosa Dominou o Débile Disparou pra fora Santa Rosa Pegou muito empate Da bola Jogou longe do gol Tiro de meta Pro Remo aí Franque Pois é rapaz Saiu mal o Rogério Rebateu mal O jogador do Santa Rosa Fez uma boa jogada Tirou a bola Do jogador do Remo Mas quando chutou Chutou completamente Desequilibrado Só pra você aí Confirir Entrou o Yuri No lugar do Do Alisson Número 100 E o 119 Saiu o 119 Rogério Que é filho do Rogério Belém Do grande Rogério Belém Para a entrada do Alisson O Alisson Tá voltando De três cartões amarelos Que recebeu Tá voltando E agora Vai jogar Esses últimos minutos É as duas últimas Do Santa Rosa 124 Tá entrando aí O Yuri Né? Isso Yuri Yuri Saiu o Alisson O 100 Então pronto Vamos pra cima Lá vem a equipe do Remo Perigosamente Matheus Anjos Fez a caneta Ali ficou no chão Abto não foi na dele não Tá valendo tudo E o Santa Rosa Parte pro campo de ataque Ele com Pedro Senna Botou corrida Aí do Pedro Senna Ele é rápido Aqui pela direita Aí ele sai bem Na marcação Pedro Senna Faz a finta Do seu marcador Entregando aí pro Bandinho Lá vem a equipe do Santa Rosa Tocando ali precisamente Pro Yuri Que entrou ainda há pouco Faz o giro em cima Do marcador Ficou de frente Bateu pro gol Marcelo Rangel faz a defesa Me parece que ela tem Desviado ali Pegou de surpresa O Marcelo Rangel Quase Finta o primeiro Do Santa Rosa Aí Franqueiro Pois é rapaz O jogador Felipe Do jeito que veio Ele é lançado aqui Pela direita Mas ele Viu Estou rasteiro Mas o Marcelo Mas o Marcelo Rangel Tá na sua noite Foi lá Embaixo E fez a defesa Agora O Leão tá lá Do outro lado Já administrando A partida E o Remo tem a bola Dominada por aqui Exatamente aí O jogador Que é o Ligia Ainda há pouco Também tivemos a entrada Aí do 109 Da equipe do Santa Rosa O Flávio Pois você confirma Pra nós aí Meu caro Franqueiro Castro Flávio Entrou na equipe Do Santa Rosa No lugar do Rogerinho É isso? Isso No lugar do Rogério No lugar do Rogério Flávio Tudo certo Então vamos pra cima Lá vem o Remo Aqui pela esquerda Com o Natan Chega com ele A marcação do Pedro Sena O Natan faz o toque Na frente Pro Ronald O garoto de disputa Jogada com o David Ficam no chão Aqui o David E o Arbton Em cima do lance Marcou falta De ataque Aqui da equipe do Remo Consegue fazer a famosa Precisaria marcar um gol E há uma perspectiva Uma perspectiva não Há um objetivo neste sentido Pelo posicionamento adotado E pela insistência De algumas jogadas de ataque Com a melhora Da troca de passe Pode ser que de repente A equipe consiga Fazer o seu gol de honra Mas a equipe do Remo Tá muito tranquila E com o passaporte seguro Só esperando A chamada para o embarque O embarque neste caso É o próximo jogo O primeiro jogo Da semifinal Do Paraense de 2024 Meu caro Marquinho Lá veio o Remo Lá pela direita Com o jogador Que trabalha com a esquerda Ali o Kelvin Ele ficou no chão Kelvin Recebeu a falta Segunda arbitragem Por aí né Frank Pois é A cabecinha chegou Não quis conversa Meteu a tesoura por baixo Derrubou o jogador Kelvin Só um detalhe Marquinho O Matheus Anjos Ele tinha a camisa 55 Se eu não me engano Agora ele tá com a 10 Com a saída do Camilo Ele assumiu a camiseta Número 10 Do clube do Remo Matheus Anjos Ah papo falar em Camilo Eu vi o seu Frank Só uma resenha aqui Ontem a rapaz Eu tava vendo Na TV O Figueirense Foi eliminado Nos pênaltis Lá no campeonato Catarinense Meu amigo Tá feia coisa Pro lado do Camilo Essa PM Acho que tava com ele Só voltava Ele ter perdido o gol Lá vem o Remo Lá pela direita Com o jogador Que é o Junilson Domina pela direita O Leão Vencendo por 2 a 0 Vai garantindo A sua vaga Na semifinal do Parazão O Leão vai chegando Sendo o primeiro Semifinalista Do Parazão 2024 Você curtindo tudo aqui Pela rede Pariana E o torcedor quer saber O torcedor quer ouvir O tempo de jogo 40 minutos de luta 40 minutos de luta Segundo tempo Etapa complementar Aqui Vampará Baenão É Parazão 2024 Quarta de finais Dupla capa Ariana 2 0 Agora são 18 horas Mais 53 minutos Faltando 7 Para as 7 da noite E você aí Ligado De ouvido colado Na Red Web Mais conectada Com você Marquinhos Levando as emoções Do futebol Para você E qualquer partido Para no Brasil E do mundo E agora Fechou o tempo Por aí Seu Frank Falta para o Santa Rosa Na esquerda De ataque Fechou o tempo Aí Fechou o tempo Sem necessidade O jogador Do Santa Rosa Correu para pegar a bola E o jogador Do Rio Deixar ele Para não deixar ele Vim com a bola Só isso Vai para a cobrança De volta Por aí Agora vai para a cobrança De volta Do Santa Rosa Outra vez ali Pela esquerda É o Leandro Cabecinha Ali para cobrar Com a esquerda Também está pertinho Da bola ali Seu companheiro Que eu ainda não consegui ver Fala Frank Como diz uma vizinha Minha Vai para a cobrança De volta A equipe do Santa Rosa 42 minutos Nesse segundo tempo Vamos caminhando Para a reta final Do jogo Vai para a cobrança De volta Quem está na bola Ali me parece ser Exatamente o jogador O Wagner Vai para a bola Ele Na cobrança Perigosa Marcelo Rangel Defendeu essa bola Ela ia no ângulo Em Frank Se consagrando Um dos grandes nomes Do Leão Azul Está jogando muito Marcelo Rangel Diga-se de passagem Sempre fui fã Do Vinícius Mas o Marcelo Rangel Está mostrando A que veio Parabéns para ele É E ficou caído ali Para ganhar Aquele tempo Aquele famoso Miguel Agora sim está levantando Tudo ok Ali com o Marcelo Rangel O goleiro do Leão E o Santa Rosa Tem escanteio Para cobrar por aí Frank Tem escanteio Tem escanteio Do outro lado No canto esquerdo Já vai ser cobrado Leão do cabecinha Levantou a bola No meio da área O toque de cabeça Atalhes A bola vai passando Vai marcar Chega A saga Salva a pátria Recebendo os aplausos Dos torcedores O lindo goleirão Marcelo Rangel Que defesa espetacular Hein Frank Outra vez Sai do gol Marcelo Rangel Tá demais Tá demais O homem Hein Frank Meu amigo Até o cabecinha Rapaz O cabecinha Foi lá E bateu palma Para o Marcelo Porque foi um tiro A queima roupa Rasteiro E ele E ele tirou De uma tal forma Aí o cabecinha Foi lá E aplaudiu Aplaudiu ele E agora é a torcida A torcida gritando O nome aqui do Marcelo Rangel Virou de repente O grande nome da partida É Manolo Não é fácil Estar nessa posição Que foi ocupada Durante muitos anos Pelo Um dos maiores ídolos Da história do clube do Remo Era natural Essa pressão Em cima do Marcelo Rangel Mas a cada jogo Vem começando A mostrar O seu trabalho Né Manolo Vem começando A mostrar A sua desvontura Vem mostrar Para que veio Né Manolo É verdade O Remo tem Essa tradição De ter bons goleiros Isso vem Já é histórico Essa equipe Foi do Remo Ele é um bom goleiro Hoje está numa noite Inspirado Eu diria que ele é o craque Do jogo hoje O jogador Tem saído muito bem Nas bolas Fez defesas Como eu falei A equipe Santa Rosa Melhorou bastante Neste segundo tempo Tem a maior posse de bola Está buscando mais O gol agora Do que a equipe do Remo Cavando falta Chutando em direção O gol Mas o Remo Com muita tranquilidade Administrando Chegou ao segundo gol E administra novamente Aqui a partida Para levar até o final E sacramentar A sua vitória Mas a equipe Do Santa Rosa Realmente está Bravamente lutando Como você perguntou Ainda pouco O que safaria O Santa Rosa Para uma bela despedida Seria o gol Para fechar A participação Meu Deus Que jogada Fechar a participação Com chave de ouro Mesmo com a derrota Para a equipe do Remo Lá vem o Remo Lá vem o Remo Com o Ítalo Ele toca a bola Para o Kelvin Vai no Remo Boa bola para o Ítalo Pintou o gol Olha o gol Atrave A sobra ainda Com o Remo no ataque Roland tocando para trás Kelvin Pedalou do lado Do outro Vai fazer um golaço Para fora Perde a chance O Leon De fazer o terceiro Em Frank de Castro Que jogada Meu amigo Lá pela direita Tu viu que chute Prendeu comigo Esse chute A bola está com a trave E o Remo O Remo não quer deixar O Santinha fazer Nem o de ouro E agora Aí se enrolou Completamente O zagueiro do Remo Conseguiu se recuperar Na jogada Ali o jogador Que é o Henrique Ele tocando aqui Para o Natan Quase pinta Quase pinta O terceiro do Leão E ainda há pouco Subiu a plaquinha Aí viu seu Frank Cinco minutos de acréscimo Vamos até cinquenta minutos Já temos quarenta e seis Então vamos ter mais Quatro minutos de jogo Você acompanhando A jornada esportiva Aqui pela Rádio Pariana Aqui é apenas a abertura Dos confrontos De volta do Parazão Às quartas de finais O Leão vai Avançando Para as semifinais E amanhã Os demais jogos Amanhã às dez da manhã Com total cobertura Da Rádio Pariana Diretamente do estádio Do Souza Tem Tunaluso E São Francisco Às quinze horas e trinta minutos As informações de Caeté e Águia Diretamente de Bragança Lá do Diogão E às dezessete horas Com total cobertura Da Rádio Pariana Tem Paissandu e Bragantino Claro você vai curtir tudo aqui Pela Rádio Pariana É isso aí Coloca na sua agendinha Prepare o seu coração Que amanhã O Domingão é de muito futebol A bola com a equipe do Santa Rosa Tocando ali pro Pedro Senna Avança pela direita Já vem a marcação Fechar a porta dele por lá Chegou cortando por lá O Jô Nilson De qualquer maneira Aquilo que você falou né Manolo A gente viu pelas modificações aí Do novo técnico do Remo Ele mexeu a estrutura Da parte da frente Mas a defesa Ele manteve aquele padrão Que você falou ali Da proteção da zaga Daqui a pouco você fala O Remo vem Pro ataque com o Ítalo Daí pro Kelvin Ele vai pra cima da zaga Puxou pra canhota Bateu em cima da zaga Sobra outra vez com o Remo Mateus Anjos Ítalo vai marcar o toque Bateu em cima da zaga Evita a saída de bola Por ali o zagueiro da equipe Do Santa Rosa É lateral É pressão nesse final De jogo do clube do Remo Dá pra comparação lateral Por aqui o jogador Da equipe do Remo Entregou ali Cuxinha pro Kelvin Ele domina Tocando atrás ali pro Natan Recomeça tudo lá atrás O Remo trocando De pé em pé Fazendo o tempo correr Agora 47 minutos de luta Nesse segundo tempo de jogo Vem o jogador Henrique De fora Bateu pra fora Enquanto o meio da rua Ele arriscou E jogou longe do gol Por aí Franque Pois é Veio Ele tentou Mas pegou muito mal Na bola O Santa Rosa Ainda resiste Ainda resiste Eu creio que eles estão Tentando seguir o conselho Do pelo menos Um pouquinho de honra E lá vem o Santa Rosa Lá pelo setor esquerdo Saiu com bola e tudo Por lá o jogador Da equipe do Santa Rosa O Felipe Vigia Lateral cobrado Ali a favor do Remo Ali o jogador Junilson domina Entregando ali Aqui na esquerda Pro Natan Vem carregando o Remo Pela esquerda Vai terminar o jogo 48 minutos e 30 Vamos até 50 Mais um minuto e meio De jogo Bola dominada com o Remo No campo de defesa Que é da Tom Alves Tocando o passe ali Com o Matheus Anjos A torcida azulina Fazendo a festa Fazendo a festa Com a classificação do Leão Para as semifinais do Parazão Vai garantindo vaga O Remo Que veio muito instável No decorrer do Paraense Conseguiu Ele equilibrar agora A equipe modificando O seu técnico Contratando outros jogadores E agora a equipe chega Se fortalecendo Crescendo nessa reta final De Parazão Garante vaga na semifinal E vai forte Para tentar Ser o finalista Do Campeonato Paraense Tem a posse de bola O Leão Aí com o zagueiro Linge Santa Rosa já não quer mais jogo também Bola com a equipe Do Clube do Remo Matheus Anjos Ele domina Recua a jogada Jogadores pedindo Praticamente para acabar o jogo O hábito da partida Já olhou para o cronômetro Vem o Remo Lá pela direita Lançamento para o Kelvin É o último cartucho Ele traz para o meio Ainda o Kelvin Faz a abertura de jogada Inversão de jogada Aqui para o jogador Que é exatamente o Matheus Anjos Ele prefere tocar tudo lá atrás Para o Natan Vai terminar o jogo A equipe do Remo Vai garantindo a vaga Vai se classificando Para a grande semifinal O Leão vai garantindo Vai se tornando o primeiro Semifinalista do Parazão E vem para o ataque Ronald tenta bom passe De primeiro acabou errando Deu de graça No pé do aniversário E nesse momento Olivaldo José Alves Moraes Apinta e determina Fim de papo Dois para o Remo Silas e Natan Zero para o Santa Rosa E os destaques do gramado É com o repórter show Da Pariana Frank de Carta É contigo Pois é Tentar Aqui com os jogadores É Que o único Porque ele Só vai Só fala Se eu Me organizo aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Seu Frank de Castro Volta aí Com um sinal bacana Para pegar os jogadores Que vão sair daqui a pouquinho Aqui pelo gramado Do Estádio Bairão Portanto Finalizado o jogo Dois para o Remo Zero para o Santa Rosa O agregado Seis Não Cinco a zero A gente perde até as contas Três a zero no jogo de ida Dois a zero agora no jogo de volta O Leão Classificado E vai para a semifinal Forte crescendo Nessa reta final O Leão De Antônio Baeira Com a festa da galera Festa do torcedor azulino Nas arquibancadas E você que está aí com a gente Em qualquer parte do Pará Do Brasil e do mundo Muito obrigado Pela sua companhia Você sabe Que aqui na Pariana É assim Quando a bola Para de rolar No gramado A resenha esportiva Continua Porque agora Vem aí a última jogada Para a gente continuar Nesse papo gostoso Aqui de futebol Vem aí a última jogada Final de mais um show De transmissão Com os nossos Tracks da informação Agora É hora de analisar E comentar O seu programa Pós-jogo Está no ar Com o dentro Da última jogada Marquinhos De volta Agora São exatamente Dezenove horas Mais quatro minutos Em Belém do Pará Sete da noite Quatro minutos Aqui falamos diretamente Do estádio Pairão Bampará Pairão Palco Da partida de volta Entre Clube do Remo E Santa Rosa 2x0 O Leão venceu Conseguiu garantir A classificação E aí Manolo Vamos agora Para a análise do jogo Mas eu já começo Com uma pergunta Para você Essa classificação Principalmente da maneira Que aconteceu Claro que o jogo De ida Se a gente for analisar Tecnicamente É impossível Pela condição Do gramado Mas pelo que a gente Já pôde ver hoje O Remo teve uma semana Para trabalhar O técnico Teve esse tempo Agora para trabalhar Um pouquinho demais Você já começa a ver Um Remo Diferente Um Remo Modificado Para melhor A estrutura Que você viu No jogo de hoje E no todo Da apresentação Do Remo Diante do Santa Rosa Com certeza Marquinhos Você observa O time do Remo Está mais compactado O posicionamento Tático em campo É um posicionamento Mais compactado É uma garantia De uma boa proteção De zaga Embora a equipe Do Santa Rosa Não tenha dado trabalho No primeiro tempo Neste segundo tempo Com a maior posse de bola Com a maior busca Com a partir da metade Deste segundo tempo O Santa Rosa conseguiu Superar a bandeira Padre Frank Deixa eu começar aqui Com o Matheus Anjos Que é aqui Vai falar com a gente Aqui rapidinho Vamos ver aqui Acho que a gente Está fazendo isso muito bem Sobre mim Acho que foram meus primeiros 45 minutos Eu não fiz a pré-temporada Então estou sofrendo Um pouquinho ainda Com o físico Mas eu tenho certeza Que eu vou ajudar muito Quando estiver com o físico em dia A parte física já está bacana Falta quanto? Está melhorando Está melhorando Hoje já fiz 45 Pode ser que no próximo Faça um pouquinho mais Vamos ver com a fisiologia Do clube Mas o importante é que Todo mundo está indo bem E o Remo está voltando a ser Ser grande Como sempre foi E está se acostumando A vencer os jogos Bom, está aí o Matheus Anjos Vamos chegando Com os jogadores Deixa eu falar aqui Rapidinho Com Vai ser uma confusão De gente aqui Que é uma coisa de louco Viu? Raimar está aí contigo Raimar É, o Raimar está aqui Eu vou já já ouvi-lo Porque de repente A gente precisa É que é tanto Repórter em cima Que o jogador possa vir Venha apoiar Vai ser muito importante Dar esse primeiro passo Nas quartas de finais Contra o Amazon Esses aplausos São o nosso 12º jogador Então nós temos que Em todos os jogos Trazer eles para o nosso lado Porque vai ser muito importante Na sequência Do nosso ano Conseguir nossos objetivos Eles fazem parte Então Em todos os jogos Poder trazer eles Para estar nos apoiando Certo Obrigado Raimar Está aí portanto Raimar conversando Conosco Deixa Eu chegando mais aqui Rapaz Com o jogador Deixa eu ver aqui Meio chateado Está chegando pertinho De ti também Depois você pega O Silas Foi escolhido Pela detentora De transmissões O melhor jogador Da partida Depois você pega O Silas Deixa eu só ouvir O goleiro Marcelo Rangel O clima Começa a melhorar A confiança Vem ainda mais Então é continuar Trabalhando Com humildade Pé no chão Não ganhamos nada ainda Sabemos das dificuldades Que nós vamos encontrar Pela frente Durante o ano E a gente precisa Estar cada vez Mais fortalecido Em busca disso Marcelo Marcelo Não foi fácil No início Mas agora A galera está reconhecendo O teu valor Direito É Marcelo Claro É igual eu disse É o trabalho O resultado As vitórias Que credenciam Nessa confiança O apoio do torcedor E que a gente possa Continuar crescendo Como grupo Como individualmente Também porque nós temos Muitos desafios Durante o ano E a gente precisa Estar preparado Parabéns pela partida Obrigado Está aí o Marcelo Arranjão Mais um dos mais Cotados aqui Deixa eu só É Deixa eu encostar aqui Não pode entrar no gramato Silas está aí contigo Silas Deixa eu conversar Com o Silas Silas Mais do que nunca Essa partida Selando Essa volta Do clube do Remo Essa volta por cima E que bom Que a torcida Está sabendo Reconhecer Primeiramente Boa noite Como eu falei Feliz pelo gol Feliz pelo gol Pelo primeiro gol Com a missa do Remo Espero que seja o primeiro De muitos Como eu falei O importante de tudo Era a classificação Para a semifinal O objetivo principal Agora é Descansar Aqui em quarta-feira Tem outra batalha Contra o Amazonas E se Deus quiser A gente conseguir Jogar bem E sair com a classificação Você do jeito Que chegou aqui Foi logo chutando Né Silas É Com certeza Fui feliz Fui feliz Em poder ajudar Meus companheiros E estou aqui Para ajudar mais ainda Portanto é Me oferecer Sair com a classificação Agora é descansar Aqui na quarta-feira Virar a chave Que tem outra Batalha difícil Aí o Silas Autor do gol Do primeiro gol Inclusive Eleito o craque do jogo Por aqui A gente vai Ouvindo aqui Os jogadores Do clube do Remo É o garoto João Nilson Também Que entrou Jogou muito bem Né Franco Ah o 56 Aqui né O João Nilson Aí o Henrique O Henrique O João Nilson Está aí pertinho Também Estou vendo aqui O Henrique Deixa eu falar aqui Com o Henrique Vamos ver aqui O Henrique Mais do que nunca A importância Do trabalho Sendo feito Você garoto da base E chegando Mais do que nunca E mostrando O seu futebol Né Henrique Importante isso Henrique Primeiramente Agradecer a Deus Pelas oportunidades A gente A gente que é aqui Da base Trabalha bastante E está Do 1 4 jogadores Dentro de campo E creio Mais ainda O pessoal Que está lá No sub 20 No sub 17 Que estão subindo Isso é furto De muito trabalho De nós Sendo reconhecidos E eu creio Que a gente Felicidade ainda Para a torcida E vigia sempre No nome É com certeza É eu tenho Essa mania ali Abrir eu vou chutar Vou arriscar Até que uma hora Vai sair Criado na Gurijuba E mais do que nunca E mais do que nunca Tinha chegado É um caldo de Gurijuba É um caldo de Gurijuba Henrique É com certeza Não custa tentar Vai que é meu dia Eu acerte um Tamo junto Até certo Ele só me olhou Assustado Ele só me olhou assustado Rafa Que negócio do caldo de Gurijuba É isso Aqui Eu acho que o Henrique Foi o último Viu amigo Não ria Renan Ai meu Deus do céu Rapaz Olha que não choveu Meu irmão pelo amor de Deus É meu irmão pelo amor de Deus Não choveu Mas tem um lama Aqui amigo Como é teu nome? Meu nome é Wilson galera Tamo junto É galera E o teu teu nome? É Saúl É Saúl Saúl Suárez aí no Rocha Então olha só quem tá aqui Minha amiga Tudo bom meu amor? Leide A Leide 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 Mar Minha companheira lá do trabalho Da CCU Tá aqui com o filhão Daqui a pouco vamos falar com o filho dela Rapaz Maravilhosa Leide Gostou da vitória Leide Leão Você como torcedora do Clube do Rio Diga lá Fala a Leide no microfone Da Rádio Pariana Ai amei Hoje foi demais né Foi 2x0 que eu andei todo esse campo hoje Que eu nem sei nem direito Esse é meu amigo Tamo junto Tamo junto Olha Entrevista esse rapaz Já Davi Vem cá Davi Primeira vez Davi Tu é pé quente Davi Hã? Tu é pé quente Davi Sim Primeira vez 2x0 logo Claro Tá certo Parabéns Davi É isso rapaz É a nossa É a nossa programação E Eu estou aqui Com o pessoal Que é da Dobe de Down Que é importante Esse Essa Essa inclusão E por isso que a gente Tá aqui Esse aqui meu amigo Conversou comigo lá no Mangueirão De uma vez que nós estivemos lá E agora ele vai Falar conosco Que é da Rádio Pariana Fala Fera Tudo bom Tá bom Beleza Pequim 2x0 2x0 Ficou sal Ficou sal e já era É isso aí Teu filho da Leide É Minha mãe A Leide ela vai dar certo Aí portanto meu caro Meu caro Marquinho Pra você que está junto conosco Na Rádio Pariana Nós estamos encerrando por aqui Essa é a nossa Transmissão esportiva Marquinho Valeu Frank de Castro Dando show de reportagens Do gramado de jogo Pegando os protagonistas Da partida Torcedor também Que está feliz da vida Com essa belíssima Vitória e classificação E eu continuo o papo aqui Com o Manolo A gente estava falando Né Manolo Sobre essa A forma Como o Remo Conseguiu construir A sua classificação Conseguiu Fortalecer Principalmente Esse setor de defesa Que era um Praticamente o calcanhar de Aquiles O calo realmente No sapato Do time do Catalá Né Comparando com o time Agora do Gustavo Mourinho Com esse setor defensivo Que passa ileso Por esse confronto Contra o Santa Rosa Né Num confronto de 180 minutos Não levou gols E a gente viu Um time equilibrado hoje Principalmente no jogo Que a gente viu hoje aqui É isso Marquinho O que a gente É Há uma mudança Né Uma mudança de Uma virada de Virada de bola Na estrutura No esquema tático Do Remo A preocupação Em garantir Primeira proteção O funcionamento Da zaga E garantir A proteção Da zaga Isso foi fundamental Para reposicionar A equipe Do clube do Remo Dentro de campo A equipe do Remo Ela mostra Que Está ganhando Mais Conjunto Com Os novos olhares Do novo treinador A gente observa Uma Uma dedicação Muito Um empenho Muito grande Em campo De todos os atletas Porque todos querem Conquistar um espaço Na equipe principal É Se a gente fizer Um comparativo Do jogo Contra o Rio Branco Né Se eu não estou enganado Né É Rio Branco É o trem Contra o trem Né É Contra o trem Que o Remo ganhou De 3 a 0 O jogo contra o trem O primeiro jogo Contra o Santa Rosa E este jogo De hoje A gente observa Uma evolução Na equipe Do clube do Remo Logicamente Que ele pegou Duas equipes Que do ponto de vista Técnico São inferiores Ao plantel Azulino Com certeza Mas a gente observou O maior sentido De jogo Porque Não adianta você ter Bons jogadores Jogadores voluntariosos Se você não tem Um esquema tático Apropriado Se você não aproveita Aquela característica De determinado jogador A gente observou Que este treinador Ele vai trabalhando A característica De cada jogador E vai E com isso Ele foi formatando Um bom posicionamento Da defesa Que está a 3 jogos 3 jogos Sem levar gol Não é isso? São 3 jogos Sem levar gol Então isso mostra Que houve um amadurecimento No posicionamento Mais adequado Dentro de campo A questão da composição Do volante Na composição Da proteção Então sobre esse aspecto Há uma evolução Na equipe do Remo O Remo também melhora Aqui Nessa Transação de bola Nesse toque de bola Pelo meio de campo Para fazer a bola Chegar no ataque Ela consegue chegar Melhor no ataque Tanto pelo lado esquerdo Quanto pelo lado direito Quando a gente avalia Esses 3 jogos Do Remo Diria que o teste O teste Para valer Mais forte Vai ser o jogo Da próxima quarta-feira Que vai pegar Uma equipe Também Melhor estruturada Uma equipe Que vem também Desde o início Da temporada Em seu estado Tendo um bom Desempenho Um bom desenvolvimento E isso significa Que este teste Vai valer muito Para o Remo E com certeza Vai Diria Consolidar Alguns jogadores Em algumas posições Que vão conseguir Convencer o treinador Que quem deve Ficar naquela posição Como titular É este jogador É o determinado jogador Então o que a gente Pode Pode Observar Essa do ponto de vista Da evolução tática Evolução no posicionamento De campo A busca mais do gol Porque o Remo Anteriormente Era muito confuso E muito atrapalhado Para buscar o gol Hoje a gente Observou Nesse jogo de hoje Um posicionamento Que buscou Aprimorar as jogadas Pelo meio Buscou Verticalizar as jogadas Buscou Explorar corredor Que é uma coisa Que as equipes Fazem muito pouco No futebol brasileiro E no futebol europeu Isso é muito comum A infiltração De corredor O Remo fez jogadas Assim E isso Redundou Num placar de 2x0 Seguro Sereno E num segundo tempo Em que a equipe do Santa Rosa Teve a maior posse de bola A equipe do Santa Rosa Buscou Mais o gol Principalmente a partir Da metade Do segundo tempo Obrigou O goleiro Do clube do Remo A algumas defesas Obrigou Com que a zaga Interceptasse Jogadas Ou seja Ele criou Algumas situações Evoluiu bastante O Santa Rosa Da metade do segundo tempo Até o final As mudanças Elas deram certo Ele exigiu Do goleiro Exigiu da zaga Exigiu do meio de campo Do clube do Remo Que acabou Correspondendo Inclusive Na recuperação De bola E na ligação E na ligação rápida Do meio Com o ataque Que acabou No segundo gol Que é um belíssimo gol Acho que o Ronald Teve uma visão Muito boa Ele tinha a possibilidade De arremessar a bola Em direção ao gol Mas ele fez a leitura Correta da jogada Esticou a bola Para o lado Para o lado esquerdo E a bola Acabou no fundo Do barbante Do goleiro Do Santa Rosa Então eu diria Que a equipe do Remo Foi merecedora Da vitória No cúmplito geral Da partida Embora neste segundo tempo Tenha tido Menos Posse de bola Mas a equipe A equipe do Santa Rosa Que teve a maior Posse de bola Como eu falei Até a metade Do primeiro tempo É uma falsa Maior Posse de bola Porque embora você tenha A posse de bola Você não cria Você não constrói Você não verticaliza Você não chuta no gol A partir da metade Do segundo tempo Ele já chutou mais Construiu Cavou falta A sua bola Para a área Ou seja Foi mais Objetivo Mas por falar Em objetividade Você tem objetividade E tem efetividade A equipe do Santa Rosa Foi mais objetiva Para buscar O gol Construindo jogado E a equipe do Remo Foi mais efetiva Na oportunidade Que teve Guardou a bola No fundo Da rede Do goleiro Do Santa Rosa Então eu diria Que a equipe Do Clube do Remo Está de parabéns Pela melhora Pela evolução Conquistou A gente observou Uma reação Mais positiva Da torcida Mais animada Mais empolgada A torcida do Remo É uma torcida Muito exigente E isso Hoje A equipe Conseguiu Corresponder As exigências A que foi submetidas A que foi submetidas Coisas muito bonitas Na defesa Da defesa Então Também Não estou desmerecendo A escolha dele Como craque do jogo Mas a minha leitura É que o craque do jogo Seria o goleiro Da equipe do Clube do Remo Meu caro Marquinhos Quero desejar Quero desejar Uma boa noite A boa noite aos ouvintes A professora Regina Que deve estar feliz Da vida Está festejando Aqui no YouTube Festejando Ela que acompanha Toda a transmissão Acompanha O pós-jogo Ela é uma torcedora Uma leonina Apaixonada Aliás Toda a família É remista Até o papagaio Sem duvidar Lembrando que Quero agradecer A companhia dela E demais Ouvinte Camargo Também um ouvinte assíduo Das transmissões Da Pariana E dizer que nós falamos Em nome do sindicato Dos urbanitários Do Pará Não a privatização Da Cozampa A água é vida E não deve ser privatizada E também em nome Do sindicato Dos bancários Do Pará Gestão Unidade para vencer Que começa 2024 Com a campanha Bancário Bancária Sindicalize Inviste Quem luta Com você E concorra A uma enxurrada De prêmios Esse foi Manolo Souza Nos comentários Do jogo Aqui do Baenão Remo 2 Santa Rosa 0 O agregado 5 a 0 O Leão venceu O jogo de da Porta 3 a 0 Classificado Para a semifinal O Leão vai Aguardar Os resultados Dos jogos de amanhã Lembrando para você Coloca na sua agenda 10 da manhã Aqui pela Rádio Pariana Um ótimo final de noite E a galera no Youtube Aqui ó O chefe Está aqui no Youtube Rafael Trindade Está aqui com a gente Regina Está monitorando tudo Igor Pereira Está aqui também O John Silva A Regina A Regina Está aqui Regina Malato Parabenizando toda a equipe De transmissão A equipe de hoje Que teve A partida de hoje Teve a narração de Marquinhos C9 Reportagens De Frank de Castro Comentários Manolo Souza Na técnica Renan Melo Direção geral Rafael Trindade E eu desejo a você Um ótimo final de noite Um domingo abençoado E a gente se encontra amanhã Prepare seu coração 10 da manhã Acorda cedo aí Liga logo o seu rádio Que você vai acompanhar Turna em São Francisco Diretamente do Souza Valeu galera Deus abençoe a todos Um forte abraço E até a vitória Rádio Pariana Transmissão ACC Plus E em MP3 Estúdio localizado em Belém Pará Brasil Uma emissora da Rede Pariana De Comunicação Sindicato dos Bancários do Pará Gestão Unidade para Avançar Bancária Bancário Sindicalize E invista em quem luta com você E concorra a uma churralha de prêmios Clayson Design Trabalhamos com vendas e instalação de forro PVC Temos várias cores e modelos Fazemos orçamentos grátis Aceitamos pagamentos em cartões de crédito e débito e via Pixi A Clayson Design fica localizada na rua 7 de novembro Águas Linda Olga Benário Número 02 Número para contato 91980571448 Clayson Design Sindicato dos Urbanitários do Pará Gestão A luta continua Não a privatização da COSAMPA Reestatização da Eletrobras e Eletronorte já